E aí, rapaz, tá no ar não? Deixa eu dar um reset aqui Opa, não, mamutes e girinos Mamutes e girinos E... Olha, comecei no horário Comecei no horário, Christian Rodrigues, fala aí, mano Leandro Monteiro, primeiro, deixa eu ver só meu áudio aqui, como que tá Nossa, o áudio tá horrível, né? O áudio tá baixo, não tá? Pera aí, pera aí Pera aí, vamos arrumar Vamos arrumar esses tom aí que não tá tão bom, não Ó, agora me deu uma melhorada o áudio Deixa eu dar uma arrumada aqui, pera aí Beleza, teste, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Som, teste Tá melhor? Melhorou aí, gente Ou não? Ainda tá baixo Deixa eu colocar o áudio aqui alto também, notebook, pra não me ouvir Mete um bocado mais, ó Tá feio e grave Oi Lembra de mim na live do Bituca? Lembro sim, cara Tá bom, beleza Não tô vendo nada Eu sei que não tá vendo nada Tá um pouco baixo Tá super baixo Sou seu fã Não, agora tá dando pra ouvir, não tá? Agora tá melhor, não tá? Eu tô ouvindo meu retorno Tô tendo que ver, tá, gente? Infelizmente, tô tendo que ver Agora tá bom, beleza Então deixa eu tirar o áudio aqui Beleza, pronto Fala aí, sobreviventes Tudo tranquilo? Deixa eu já colocar aqui o host solo pra funfar Enquanto, né Eu estou Jogando aqui Partida solo Beleza Ali tá tudo De buenas Will Ih, rapaz Deixa eu Deixa eu ver Tá melhor sim Tá bem melhor agora Eu acho que o World Evolution será online Acho que vai ter sim, cara Modo online Igor mandou um oi Oi pra você, Igor Pra mim tá baixo Sou surdo de um lado Que pena, hein, Francisco Está bom O Luíde falou Estive na live Da domar dos mamutes Pois é Vamos continuar domando os mamutes Da onde a gente parou aqui Os não, né? Ô Minha net tá um lixo Mas vou assistir com muito sofrimento Pois é, Henrique Fala, Yuri Se alguém que tá no grupo do ARC Do WhatsApp Puder Compartilhar o link Aqui lá Pra mim Vai ser muito bom, tá? Faz mutação O áudio tá um pouco baixo Salve, salve Salve pra todo mundo aí Manda salve Bom, gente Deixa eu baixar aqui um pouco O som do ARC aqui também Que se não Já viu, né? Vai dar ruim aqui também Vou baixar aqui o volume principal De tudo mesmo Vou baixar Vou deixar tudo aqui, ó Pronto aqui 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 Aqui, beleza Acho que assim já tá bom Aí, já tô conseguindo ouvir legal Salve, cara Salve, seriedade Salve, seu mito Fala aí, José Tá bom assim? Pode deixar o áudio assim Alguma notícia da TLC parte 3? Não, cara Não temos nenhuma notícia Então, gente Olha aqui, ó Estamos aqui com a nossa Argentavis A Águila Júnior Juntamente com as Cadê a outra? Ah, a Shenz A Shenz está aqui embaixo Está debaixo das asas aqui Da Águila Júnior E, óbvio, nós temos esse amigão Quem lembra que esse amigão morreu Na última live, né? Só que como eu fechei o negócio aqui Parece que tá normal agora, né? Parece que agora Tá tudo beleza Vou conseguir jogar com ele Tranquilamente Bom, vamos lá Já arrebentando o like O salve Qual o mapa do ar que você acha melhor? Cara, eu gosto muito do Ragnarok Há um salve pra minha esposa aqui Que tá pedindo um salve pra mim Tá do meu lado e tá pedindo um salve Um salve e um beijo na boca pra você, meu amor Ah, e ela tá pedindo um salve pra vocês Mas, obviamente, ela não tá pedindo um beijo na boca de ninguém Tá bom? É só o meu beijo na boca que ela quer Manda salve pra mim Salve pro Otaku Poderia ter... O quê? Ter uma funda no arco? Pois é, Miguel Ia ser muito pra... Putz, a bateria já tá indo pro saco A bateria já tá indo pro saco, velho Que porcaria, mano Bom, é o seguinte, gente Deixa eu ver esse mamute aqui Senão eu vou ficar falando, falando Nunca vou jogar Então como vocês viram aí Eu vou pegar esse mamute Vou domesticar ele Vou levar ele pra lá E também eu vou conseguir... É... Vou cruzar os sapos, né? Eu vi na live do Bituca Galera perguntando os sapos E como não tem sapo aqui Eu não fiz vídeo ainda Mostrando o sapo Então eu vou fazer um vídeo pegando o sapo Na verdade cruzando o sapo Pegando o sapo eu já tenho faz tempo Eu creio que vocês também já viram, né? Muita gente pegando o Beuzebofo, né? Que é o sapo Bom, vamos lá Que headset você usa? Cara, acabei de comprar esse fonezinho aqui E esse fonezinho é um fonezinho sem vergonha da Samsung É... De celular comum, cara Por isso ele é podre, é horrível Eu já vi que paguei 15 contos Vou ficar com ele 15 contos por 15 dias Então eu já tô pensando em comprar um fone bom mesmo Um bom, bom, bom mesmo Nem que eu desembolse um bocado Bom, friozinho bom, né, Will? Pois é, cara Que frio, cara Você é louco, mano Aqui em São Paulo tá embaçado, velho É... Tenho amigos de Belo Horizonte Que também falaram que o frio lá tá complicado também Qual reptilvaldor você mais gosta? Salve, cara Não tenho preferência por esse não, cara Não tenho mesmo Não tenho preferência por nenhum Cadê o Projeto Arc? Tão perguntando O Projeto Arc, calma Eu tô editando, gente Tô rendenizando o Arquidex Então depois do Arquidex Aí sim eu posso pensar no Projeto Arc Pra quem não sabe Uma hora tem Arquidex Outra hora tem Projeto Arc Então eu fico nessa pegada Uma hora é um, outra hora é outro Então agora a bola da venda é o Arquidex Como o Arquidex vai sair amanhã Então pode ser que as coisas melhorem, né? Pode ser... Ih, rapaz Eu nem vi que eu tô morrendo Então como o Projeto Arc vai sair amanhã O Arquidex vai sair amanhã Então o Projeto Arc vai ser a próxima atração grande, né? Do canal É... Deixa eu ler um pouquinho mais os comentários É que tá embaçado, viu, gente? Tô tendo que pegar as coisas aqui pro Mamute E ler os comentários É embaçado, né? Asobiar e chupar cana ao mesmo tempo não dá Já domou o Titanossauro? Cara, só com código, mano Nunca domei um na raça E olha só que eu... Que eu sou contra usar código, né? Sou contra usar código Sou contra e prefiro tudo sempre na raça Você tem o leão marsupial? Tenho sim, cara Tenho um leão marsupial Inclusive, recentemente eu fiz o breed, né? Fiz o cruzamento de vários leões marsupiais Vai ter TLC3? Zolik vai ter sim, cara A TLC3, bom, pelo menos é o que eu acho É o meu achômetro Vai ter TLC3, mas... Com todo respeito, eu acho que não vai ser nem agora Acho que... Pra você ter noção Eu acho que o Ark Extinction vai lançar primeiro E aí depois vai ter TLC3, cara Pra você ter noção de como eu acho que a TLC tá longe, entendeu? De acontecer Salve pro Carlos Eduardo Um salve pro Bruno Vlog Games Um salve pro The Player Um salve pro Yortafeio A greve dos caminhoneiros Pois é, Yuri Embaçado, né? Voltei Quem é vivo sempre aparece E aí eu falei Rodrigo, Rodrigo Cara, é impressionante O Rodrigo Eu mal olho aqui pro... Pros comentários E sempre quando eu olho Você tá assim E aí? Cheguei, tipo, né? Quem é vivo sempre aparece O Ítalo Vai trazer Jurassic World Evolution? Ítalo, vou sim, cara O Raiden Então, quais jogos você tem no seu Playstation 4? Cara, eu tenho bastante Tem o Ark Tem o NBA Tem o Battlefield Tem o Fortnite Tem bastante jogo de terror Pra quem não sabe Eu curto muito jogo de terror Deixa eu ver como é que tá o mamute Ih, rapaz Não, a águia ali ainda tá presa Eu tô quase ir lá Tirando a águia de lá Mas não vou tirar não Deixar ela ali Beleza, o inconsciente dele aqui tá O lance é a fome dele, né, cara? A fome dele tá complicado Ih, caramba Eu tô sem tocha Ah, não, mas Whatever Não preciso de tocha Sendo que eu tô com o negócio aqui Então Enquanto eu vou Vou me aquecendo Esperando a fome do mamute cair O inconsciente dele também Um salve pro Newton No Ark Sem mods Expansões Não consegui entender Todd Jr Salve, salve Lucas Silva Salve pra você também Olá, Will Falei um noob Salve, Lucas Já mandei salve pra você Fala mais sobre Ark Extinction aí Giovanni Eu pretendo fazer um vídeo Sobre Ark Extinction E mais E mais pra ser preciso Sobre animais que poderiam estar nessa Nessa expansão, né Essa expansão que tá já Confirmada Eu posso colocar assim Com o ar de De pergunta Porque A gente sabe como a Wildcard é Em relação aos prazos dela, né Infelizmente a Wildcard não cumpre muito bem Algumas datas Então eles falaram que em outubro Galera vai tá vendo o Ark Extinction Mas vamos esperar, né Não tem como saber Nuno, fala aí Nuno, como é que você tá? Salve pro Indúminus O Tony, salve pra você Salve pra KGamer Ou ProKGamer Salve pro Rodrigo3358 Meu Deus do céu Quanta gente Inscrito fiel Pois é, irmão Você conhece o Yoshi Gamer? O Hélio Costa perguntou Cara, eu conheço sim Cara, eu conheço o trabalho dele sim E cara, é muito bom Sou inscrito Inclusive no canal dele Quem sabe um dia, né Se eu tiver a oportunidade de conhecer De conversar com ele A gente não faça até algo juntos Mas isso é futuramente, né Eu tô focado por enquanto Nas minhas coisas, né Tô me estabilizando, né Salve, salve pra você também Vou domar um unicórnio Quero dizer um... O quê? Zilla Craft Oi, Will Fala, Zilla, tudo bem? Qual é o tema do Extinction? O pinguim perguntou Cara, a gente ainda não sabe Quando vai sair o próximo episódio De Projeto Arc? Manda um abraço, Wolf Pois é, hashtag tá frio Wolf, é o seguinte O próximo episódio de Projeto Arc Como eu tô com o Playstation aqui Pra quem não sabe ainda Deixa eu explicar de novo, gente Por que não sai tanto Projeto Arc? Por que não sai tanto Arquidex? Porque eu não tenho Playstation na minha casa Esse Playstation que eu pego É emprestado do meu irmão Tá? Depois que eu casei Eu fiquei sem Playstation Então, uma vez sim, uma vez não Eu acabo pegando e emprestado do Playstation Por isso é difícil de eu ficar gravando Sempre, 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 sempre Projeto Arc Que é algo que demanda muito, muito tempo Entendeu? Eu fico tipo 4 dias editando Fazendo toda a filmagem do Projeto Arc Então demora mesmo, tá? O Avenus7Gamer Oi, acho que é assim que se fala o seu nome, né, cara? Webson Reis, salve Salve, mano Manda salve, meu nome é João Miguel João Miguel, então salve pra você Próximo Arquidex, Vitor Não vou falar quem é o próximo Arquidex Mas amanhã Por volta de 11h30 A meio-dia O Arquidex já vai estar no ar aí Pra vocês assistirem Enquanto a gente espera Esse mamute abençoado aqui Acordar Esse mamute macho Eu espero que o mamute que eu tenha lá Seja fêmea Lá na minha vaga Seja fêmea Se não Tudo isso que a gente tá fazendo em duas lives Foi pra nada Entendeu? Doma um xalicotério Olha, ser bacana em domar um xalicotério numa live Vai começar a live Já começou, irmão Eu só tô esperando aqui Esse amigão aqui Pra gente acordar Pra ele acordar E a gente fazer as coisas Por falar nisso Deixa eu ver aqui como é que Se eu consigo fazer a cela do mamute aqui Porque Eu acho que eu tenho um negócio de cela de mamute aqui Deixa eu escrever aqui Pera aí Pra quem não sabe A cela da agentáveis aqui Ah, tenho sim, ó Ih, rapaz Preciso de couro Metal fundido Fibra E couro Tá Então eu passo a fibra pra cá Eu acho que já tenho fibra suficiente Eu vou precisar depois de couro E metal fundido Que eu vou ter lá na base Então vai ser Um pouco Um pouco fácil Creio eu E espero eu Vai ter um triceratops ali Talvez eu vou matar Acho que eu vou matar ele, cara Eu acho que as hienas também devem ter couro aqui dentro delas Deixa eu ver aqui Deixa eu ver a hana Se ela tem Olha, tem bastante couro, pô Nem Acho que nem vou precisar Só vou precisar mesmo do metal Tô começando Nossa, mas já tô ficando com fome? Caramba, mano Opa, tem Tem mais mamute ali, cara Tem mais mamute ali Deixa eu ver aqui Pronto Deixa eu ver Agora acho que já dá pra fazer Depois de pegar o metal fundido Já dá pra fazer Caramba, apaguei aqui Porque Mamute Beleza Dá sim Dá pra fazer Deixa eu me esquentar um pouquinho aqui E eu acho que Não consigo ainda Colocar as frutinhas nele Se eu colocar Acho que ainda não vai dar pra domesticar Então ainda vou ler alguns comentários Mostra o rosto Já mostrei, cara Estilinho que poderia ser usado pra atirar granadas também Olha só, cara Que ideia legal, Miguel Gostei, cara Não tá aparecendo a imagem Tá sim, mano Era pra aparecer metralhadores sedativos Pra domar um giga Qual o seu nome no PS4? É o mesmo do Twitter Pra que serve o Moshops? Até hoje eu não sei, cara O Moshops é um coletor ambulante Você põe ele pra coletar as coisas E põe no movimento livre E, por exemplo, põe Polímero orgânico Aí você deixa ele lá pra coletar E sai correndo aí atrás de polímero orgânico Pra você É bem bacana Mas tem que ter um Como é que se fala? Um transponder, cara Pra você não ficar perdendo ele, né? Will, você tem algum PC? Cara, só tem o notebook, infelizmente Mas adoraria ter um PC gamer Pra jogar outros jogos, né? O áudio tá ruim Sério que tá ruim, mano? Will, quem derrubou o Dilo? Como assim quem derrubou o Dilo? Cara, o Dilo tá vivo Salve pra você, Erosão Salve pro Rafael Rodrigues, cara Que tem umas letras muito daora no nome Quando sai o próximo Arquidex? Nicolas Coelho Sai amanhã Tô atrasado? Ei, gente Não, cara A live começou agora O Yoshi tá fazendo uma série de Arca e Gaia Cara, eu vi, mano Eu tô assistindo a série de Arca e Gaia do Yoshi, cara Muito louca mesmo Tô curtindo, cara E ia ser bacana, né? Uns bagulho desse aqui Pra vir pra Playstation 4 Pra Xbox Mas duvido muito que isso chegue um dia, cara Cara, eu tô achando que eu vou começar a alimentar esse mamute Eu vou pegar um pouquinho mais de De fibra De fibra não Que fibra, cara? Fibra onde? De major berries O som Tá baixo o som Aparecida Souza Sério? Gente, o som tá alto aqui ou tá baixo pra vocês, cara? Porque pra mim aqui tá alto Tem duas pessoas que falaram que o som tá baixo O som Tá alto ou tá Ou tá de boa aí? Tá baixo ou tá de boa? Deixa eu só dar uma olhada aqui Ih, rapaz Tem que tomar cuidado aqui Ah não, é uma águia É uma águia, beleza Tá bom, tá bom Tá normal Pois é, Aparecida Souza é outra pessoa que eu não vi Dá uma mexida aí no som de vocês aqui Porque pro restante da galera aqui tá Tá tranquilo, cara Caramba Pega um bagulho aí, mano Não vai pegar? Oh, caramba Eu vou ter que destruir essa pedra E como eu não tô com vontade de destruir essa pedra Eu vou pegar assim mesmo Mamute tá aqui Não quero saber dele Deixa eu ver Aqui mais um matinho Beleza Mais um Triceratops por aqui Beleza Eu acho que tá legal, cara Eu vou começar a alimentar o mamute Seja o que Deus quiser, cara Vocês acham que já deve Já Que já devo Alimentar o mamute? Porque eu acho que já Dá pra Dá pra domesticar Eu acho, né O que vocês acham? Vocês acham que já dá pra domesticar? Vamos lá Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Essa live É muito dia Pois é Lobo, hiena, leão ou tigre? Cara, hiena Amo hiena Manda salve, sou um novo Fala aí, Pedro Henrique Salve pra você E você prefere rex ou espino? Cara, prefiro um rex Com certeza, mano Caramba Tô com muita fome aqui Já escolheram o nome dos ultra raptores? Cara, já escolhi sim, cara Já escolhi Eu tava esperando mais nome no Twitter Mas tem dois nomes lá Que eu amei, cara Gostei mesmo Manda salve pra mim Meu nome é Juan Fala aí, Juan Salve pra você Salve pro Caetano E o Caetano ainda falou Pra começar a alimentar Então, gente Salve, Will Fala aí, Lucas Fernando Salve pro Eric Qual o sexo da Wyvern? Cara, aquela Wyvern lá É... Ih, rapaz Eu nem lembro, cara Acho que é fêmea Eu vou começar a alimentar o mamute aqui Vamos ver no que é que dá Deixa eu Dar um pouquinho de Narcobarry aqui também pra ela Pra ela não Pra ele, né Ih, rapaz Eu acho que não vai dar não, hein Eu acho que não vai dar não, cara Tá muito pouco, cara Tá indo de 1% em 1%, né Ah não, tá É, quase 2 Tá quase 2% Enquanto a gente tá alimentando o mamute aqui Eu vou lendo os comentários de volta Deixa eu ver Eu acho que vai ser suficiente pra ele É, vai ser mais que o suficiente Vou colocar tudo aqui Mas nem a necessidade de tanto, né Manda salve pra mim Salve pra você, João Vitor Salve pro Dragons Gamer É... Se não der Não me responsabilizo Agora você fala isso, né, Caetano? Caramba E aí, Will Falei, mano Will Desafio a falar meu sobrenome corretamente Arthur Gidlar Gidlar Sei lá Não consegui falar Já sei que já errei Qual mapa você tá jogando? Tô jogando no... Caramba No The Island Jesus, demorou pra falar Salve pra você também, Vinícius Will Fala aí, Will Que dia que vai sair o Projeto Arc? Cheguei agora Silvio Projeto Arc vai sair logo, logo Cara, não tem uma data legalzinha aí pra eu falar pra você Mas uma coisa que eu te falo é que logo, logo sai É só isso que eu posso falar Porque Galera tá perguntando direto E amanhã vai sair a Arquidex, Silvio Amanhã sai a Arquidex Ih, rapaz Nem vi que tô sem carne aqui Amanhã sai a Arquidex E depois o Arquidex, obviamente Vem o nosso Amigo Projeto Arc Bom, deixa eu colocar aqui Só pra juntar A madeira Eu acho que a senhora tem carne aqui pra mim, né Com certeza a senhora tem um pouquinho de carne aqui pra mim Vou esquentar um pouquinho mais de carninha Só pra eu ficar um pouco mais sossegadinho Beleza Foi-se Vou sair Vá lá, Iori Cheguei Fala aí, Black Games Como é que você tá, mano? Salve, Luca Ou salve pra você, Vinícius Tuji Será como é que se fala o seu nome? Will Já que o Arquidex criou o Arquipark Que é meio inspirado no Jurassic Park O que achas do novo jogo Jurassic World Ter uma DLC inspirada no Arquipark Cara, seria fantástico, mano Seria fantástico, cara Eu adoraria Eu acho que, na verdade, todo mundo gostaria Mas eu acho pouquíssimo provável, tá? Mas eu acho que, realmente, todo mundo gostaria Perdeu muita coisa? Não, Black Games Você não perdeu, não, cara Perdeu, não Monstro Cheguei Fala aí, monstro Estevão Salve, Estevão Jovem Estevão Vamos lá Deixa eu Dar uma zoeada aqui no Mamute No Mamuf E, realmente, ele parou de comer, né? É, parou de comer Depois a gente pega o... O Caetano que falou pra eu dar comida pra ele, né? Agora a gente vai ter que ficar esperando Obrigado, viu, Caetano? Um like num vídeo seu, tá? Faz Arquidex do Sarcosucos Gente que quer sugestão de Arquidex Que quer sugestão de... Que quer dar sugestão do nome dos animais No projeto Arquidex É tudo no Twitter, tá, gente? Ih, rapaz, ainda tu com frio? Ah, não Beleza Cara, é melhor eu me precaver aqui, cara Eu preciso fazer uma... Uma... Uma tocha aqui, cara Porque... Só isso aqui não... Quando ficar à noite Só isso aqui não vai adiantar, não, cara Pra mim nunca vou ficar com frio, mano Deixa eu ver aqui Fazer uma tocha aqui rapidinho Armas... Deixa eu ver Eu tô com uma vontade de espirrar Mas eu espirro, velho Que porcaria Beleza Deixa eu pegar aqui mais carne Que eu vi que tem disponível aqui pra... Mais dois slots aqui na outra fogueira disponível aqui Pra colocar um pouquinho mais de carne Colocar um pouquinho mais de carne Pronto Aqui Beleza Isso aqui eu vou colocar Cara, eu vou colocar aqui E beleza Então eu vou esperar, né? Fazer o quê? Tá... Começou a anoitecer Mas... Vai começar a anoitecer Vocês sabem que eu não gosto de andar muito Opa! 82% Ele não vai passar muito nível, obviamente, né? Mas eu acho que vai dar pra aguentar Eu acho Olha, ele ainda tá comendo, cara Talvez eu consiga ir embora Antes de anoitecer aí, ó Rapaziada Vamos, meu filho Ó, tá comendo, mano Tá comendo Desculpa Calma aí, Caetano Calma aí, velho Acho que você tava certo, Caetano Todo mundo vai escrever aí Obrigado, Caetano Se domesticar agora Todo mundo vai escrever Obrigado, Caetano Se ele não ficar cheio, né? Ih, rapaz Acho que ele ficou cheio Caramba, Caetano Foi quase, velho Olha aí 97, 98 Cara, vai parar no 99 Quer valer quanto isso aí? Ó Todo mundo Hashtag Obrigado, Caetano, velho Você é louco Obrigado, viu, Caetano Todo mundo Hashtag Obrigado, Caetano Agora Todo mundo Agradecendo o Caetano Por gentileza, cara Se não fosse eu A gente ia ficar aqui Três horas Esperando esse mamute Perder toda a fome Eu vou ficar aqui um pouquinho Só pra, né Carregar novamente Um pouco minha Minha fome Ó Todo mundo Olha só, cara Todo mundo Obrigado, Caetano Obrigado, Caetano Caetano, obrigado Obrigado Nossa, esse Caetano é embaçado Ô, rapaz Que homem Que homem esse Caetano Bom, vamos lá Deixa eu ver aqui Que que eu vou fazer, velho Eu vou esperar um pouquinho mais Essas carnes aqui E como vocês sabem Ficou de noite, né? Vocês sabem a regra Quando fica de noite Aqui no No arco, né? Principalmente comigo Eu vou colocar aqui O neutro aqui Pra todo mundo E vocês sabem a regra, né? A regra é Ficou de noite Acampa Espera amanhecer O senhor O senhor tá bem? A senhora Fêmea De triceratops Coisa linda a senhora, hein? Tava tudo tremendo Me assustei com a senhora, viu? Mas infelizmente A senhora não vai Sobrar Uma pena Infelizmente Não, não, não Águila Volta aqui, velho Onde ela vai, mano? Volta aqui, filha Águila, meu caramba Tem que ficar perto da fogueira, tio Ou tia, né? Eu não lembro se a Águila é fêmea Ou se é macho Deixa eu ver se é macho Águila júnior é macho Beleza Vamos continuar aqui Do lado da fogueira Enquanto eu vou ler O comentário de vocês Caramba, a galera Ainda tá agradecendo o Caetano, mano Impressionante Como o pessoal é agradecido Ao Caetano Bom, vamos lá O Wolf Play Cheguei agora Por que obrigado, Caetano? Por que o Caetano Ele Porque eu tava domesticando O Mamute Da última live E eu ia deixar a fome Do Mamute cair pela metade Eu perguntei Se alguém Poderia falar Se eu poderia Já adicionar comida O Caetano falou que sim E a gente domesticou O Mamute antes Então todo mundo Agradeceu O Caetano Que é gente boa É difícil jogar Ark Pelo Playstation 4 Porque eu quero comprar Um Ark original Cara, não Não é difícil não É muito bom Eu jogo E gravo o Ark Aqui pelo Playstation 4 Sem problema nenhum O Lilo Falou E aí Oi 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 Beleza, Lilo Daiane Dias Faz Arquidex Do Urso Terrível Por favor Pode ser uma boa Daiane O Silas Comentou um negócio Que eu tava lendo lá Mas acabei não vendo O cara Passou muito rápido Foi mal Silas Salve pro Luiz Carlos Xalicotério Tô na academia Mas tô vendo sua live Igor Cara, que honra, hein Faz academia aí Por mim Que tá embaçada Aqui a banha, velho Não tô que nem o Bituca Mas Mas tô bem Brincadeira O Bituca É gente boa, hein Ele fez a barba O pessoal ficou falando Que ele tava parecendo Um leitão, mano Como assim, mano Deixou cair a fome Até quanto? Cara Deixa eu ver quanto Que tem a fome dele Aqui do mamute Acho que em mil Que eu deixei, cara Cair Ó, já passou de nível A fome dele Ó, tava É 750 7500 Eu deixei até 6.000 6.300 Eu acho Acho que foi até 6.300 Eu vou colocar aqui Um pouco mais em vida, né Porque meu mamute Aqui é Para de gritar Mamute Caramba Ah, não dei nome Pro mamute, né Não dei nome Mamute macho É lógico, né Mamute macho A gente não pode Ficar bobeando, né Tem que ser Manfred, cara Ou Manning Mas eu vou colocar Manfred Manfred Pronto, né Graças ao Manfred Da era do gelo, né Então Esqueci desse pequeno detalhe Vamos continuar lendo aí Qual sua aberração Tu mais gosta? Cara Eu gosto muito Do anquilosauro aberrante, cara Acho os espinhos dele Brilhando muito lindo Vai sair dia 11 de junho Valeu, Will Belo conselho Manny, Manny Oi, Will Seu canal é o melhor Salve, Hector Games Muito obrigado, irmão A Carbonames existiu de verdade? Sim Mas uma coisa que a galera Muita gente não sabe É que os animais aqui do Ark Eles são inspirados Nos animais de verdade Por exemplo Esse mamute Não é o mamute que existiu Existiu o mamute Mas não esse aqui Se você for pegar Num guia Você vai ver Que o nome científico Do mamute E do mamute do Ark São nomes diferentes São distintos Entendeu? Então realmente Você não Os animais que existem No Ark São fictícios São apenas inspirados Em outros animais Por isso O giganotossauro É tão grande Por isso O Tylacolil Que é o leão marsupial É tão grande Entendeu? Por isso existem Essas presas Tão diferentes Dos mamutes Meu primeiro piteiro Teve mutação agora Boa mano Tô sabendo que Elas atualizações Tô sabendo das atualizações Pelo seu canal Obrigado Lilo O Mr. Sanderlow E aí cara De boas De boas Michael Salve Salve Ih rapaz Tô com fome De novo Gente Batendo aqui 103 pessoas 104 agora Pessoas assistindo a live Não tem como Como ficar mais feliz Cara Realmente Muito obrigado A todos vocês Que estão acompanhando Aqui a live Salve Você sabe se irá ter A TLC3 Alberto Sim Creio eu Que terá Espero eu Que terá Mas só acho que Depois de Ark Extinction Cara Sério mesmo Qual o melhor local De encontrar Lontras No The Island Cara Pra ser sincero Eu nunca encontrei Lontras aqui no The Island No meu servidor Mas no servidor PVP Isso no Rossolo Mas no servidor PVP Eu achei elas na No Rio Da Redwood Que corta a Redwood Pra esse lugar No Salve Pro Isaac Também Você mudaria o que No modelo Da Carbonemys Cara Com todo respeito Eu gosto Do modelo Da Carbonemys Mas eu tiraria Aquela Aquele casco Todo espinhoso Colocaria um casco Liso De 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 Cágado Normal De uma tartaruga Normal E ainda adicionaria Ela entrar Pra dentro Do Pra ela entrar Pra dentro Do casco Eu acho que seria Muito legal Ela entrando Pra dentro Do casco Will Cheguei agora Na live Fala aí Cauã Como é que você tá Mano Vocês não perderam Quase nada Gente 108 pessoas 110 pessoas Assistindo a live Gente Muito obrigado mesmo Vai jogar Ark Mobile Cara Se meu celular Aguentar Quem sabe Parabéns Mano Seu canal é muito bom Sucesso aí Valeu Doneto E uma coisa Que eu queria fazer Essa live Na verdade Eu queria ter feito Ela ontem Gente Porque ontem Eu bati uma meta Que eu não batia Há muito tempo Que foi de ter Mais de 100 inscritos Por menos de 24 horas Por menos de 24 horas Ontem Eu Eu tinha ido Ontem não Antes de ontem Eu dormi com 11.495 inscritos E acordei E no final da tarde De ontem Antes de dar 24 horas Eu tava com 11.616 Então gente Sério Eu só tenho a agradecer A todos vocês Por vocês estarem me ajudando Continuem compartilhando Dando like Tem vídeo meu Que não tem dislike Cara Graças a Deus Tem vídeo meu Que não tem dislike Então Eu fico muito feliz Com o reconhecimento Que vocês dão Pelo meu trabalho E só me faz Me esforçar cada vez mais Pra dar um Um trabalho melhor Qual é o teu celular? Cara Meu celular Amor Você sabe que celular é meu? É um LG É um LG o que? É um LG Não sei das quantas Que eu tenho Faz 4 anos Provavelmente não dá Não vai caber O ArcMobile Nele não Eu uso Android Como eu jogo O ArcMobile Cara O ArcMobile Ele tá disponível Apenas pra quem Teve acesso A beta Manda salve Salve pro Red 101BR Original É o original Rumo aos 15 mil Pois é Matheus Cheguei Fala aí Matheus Qual é a utilidade Do Lyle Pluridon O Lyle Pluridon Cara Eu preciso pesquisar Porque eu só tive dois Infelizmente eles Spawnam né Com o tempo Então Infelizmente Sua cama é bem grande Pra caber todos os inscritos Meu Jesus amado Andréia Estão querendo dormir Junto com a gente Não sei Alguém aqui perguntou Se a cama é grande Pra caber todos os inscritos Misericórdia Nem a pau Will Como eu faço Pra conseguir ovos Não fertilizados No ArcOffice Precisa O ArcOffice Como assim ArcOffice Rogério Eu não entendi Will Você acha que vai ser adicionado ArcPrimal Mauro Eu adoraria Mas eu acho que ele foi cancelado Eu acho Pretendo fazer vídeo sobre isso Grupo de Watts Vanessa Araújo Como assim Você quer um grupo Do Zap É só você procurar No Youtube Que você acha Já chamei ela Pra ter vindo Will Você acha que deveriam adicionar Mais armas de fogo No jogo Se sim Sabe quais Não cara Pra mim Tá ótimo Essas armas Pra mim Já tá ótimo Aumenta um pouco O som Rapaz Vocês querem que eu aumente Um pouco o som do jogo Gente Vocês estão ouvindo O barulho da fogueira Do jogo O barulho das hienas Aqui Vocês querem que eu aumente Um pouquinho Se quiser vocês podem falar Que eu aumento Mas por gentileza Oficial Ah sim O Rogério Corrêa Olá Sobreventes Minha mãe Jesus amado Minha mãe Tá acompanhando a live Meu Deus do céu Misericórdia Creio em Deus Pai O tema Júnior Aumenta um pouco O volume Da sua voz De voz Caramba Da voz Sério Tem ideia De quando terá Um X3 Em maturação Cara Creio que não Mano Eu consigo Ouvir de boas Alguém sabe Se o Espírito Come carne Normal Quando choca Ou é só de peixe Cara É só de peixe A carne predileta Dele É de peixe Gente Sim Aumenta o som Aí Não Tá bom Assim Gente Tem gente Falando que o som Tá bom Que começou a nevar Agora Vocês estão vendo Que começou a nevar Pra caramba Agora Tem gente Que tá falando Que o som Tá bom Da minha voz E o do jogo Tá Tá baixo Então eu quero Que vocês Especifiquem O que que tá alto O que que tá baixo O que que vocês querem Vocês querem Que eu fale mais baixo Ou vocês querem Que eu aumente Um pouco mais O som Da Do jogo Pra vocês ouvirem A fogueira Ouvir todas as Outras coisas Ih rapaz Eu vou congelar aqui Se eu continuar Dessa maneira Obviamente que eu não vou Conseguir fazer isso Só pegando aqui Deixa eu pegar aqui Esse negócio aqui Vai acabar em 1,2 Deixa eu ver se Eu acho que não tem Ninguém aqui Putz cara Pior que eu vou Vou ficar aqui E já vou vazar Vou ter que sair de noite Porque senão Eu vou congelar Aqui nesse lugar Deixa eu ver aqui Pera aí O pessoal O som do jogo Aumenta o som do jogo Se aumentar o som do jogo Não dá pra ouvir a sua voz Deixa eu ver aqui Quem mais Pera aí Deixa eu voltar um pouquinho Nos comentários Aumenta o som do jogo Tá tudo perfeito aqui Aumenta o som do jogo Eu vou aumentar um pouquinho Mais o som do jogo Se ficar muito alto Ou se sobrepujar A minha voz Olha só Falei bonito né Se passar por cima Da minha voz Vocês Vocês falam Tá Vamos lá Aqui ó Opções Vou aumentar um pouquinho Aumentei 4 pauzinhos Aqui Aqui 3 Aqui mais 3 Aqui mais 2 Beleza E vou colocar também Volume de música Aqui Vou colocar Beleza Pronto Eu não gosto muito da música Melhorou o som agora Gente Tá bacana o som Se vocês Achou que o som ficou muito alto Ou ainda tá baixo Vocês podem falar Só aumenta Não Tá bom assim O que você acha do ceratossauro no ar Aqui Já falei sobre ceratossauro no ar Aqui Acho que teria que ter um porquê De ter ceratossauro E pra mim Acho que já tá Suficiente de carnívoros Mas sabe o que seria legal Se a galera quisesse adicionar Tipo ceratossauro Adicionar outros animais Outros dinossauros canívoros Fazer por região Por exemplo Em região montanhosa Ter Vamos ser Vamos supor Gigantossauro Em planície Ter carnotauro E No deserto Ter ceratossauro E Em pântano Sei lá Entendeu Fazer Não fazer tipo Especificar mais Cada região Em que cada um vai ficar Eu acho que aí Seria uma Uma sugestão boa Pra Pra essa solução De problemas Deixa eu pegar As carnes aqui Também Caramba Tá muito Tá tão frio Que Acho que nem as fogueiras Tá dando conta Olha cara Nem as fogueiras Tá dando conta Tá embaçado É por causa da nevasca Da neve Que tá caindo Tá nevando bastante E é por isso Oi Caroline Alves MN Oi pra você também Ficou top Tá muito melhor Tá bom agora Quando vai sair Vídeo de Jurassic World Evolution Eu pretendo fazer um Amanhã Ou lanço Amanhã à noite Ou lanço Na sexta-feira Vamos ver Tá bom Salve pro KW Plays Will Domo Mas por Love Coloca o nome de Ryuki Pode crer mano Pode crer cara Quem sabe né Oi pro Rubem Um salve pro Danilo O Emerson Já viu as críticas De Jurassic World Parece que o filme Vai ser excepcional Dez minutos De aplauso No final Eu espero Emerson Que o filme Seja bom Porque eu até Tava reclamando Esses dias Até em alguns vídeos E vocês viram Que eu reclamei disso Que eles estão mostrando Coisa demais Né Nos vídeos Nos trailers De Jurassic World Cara É embaçado o jeito O quanto Que eles estão mostrando Até teve um inscrito Que falou assim Ah mas se você juntar Todas as partes Que eles mostraram Vai dar tipo Dez minutos Doze minutos Não vai dar Duas horas de filme É verdade Eu concordo Mas aquilo tudo Cara imagina a gente Vendo aquilo No cinema Tipo Sem ter tido Spoiler Cara ia ser Incrível Ia ser muito bom Mesmo Um salve Pro papos aleatórios Will Quando sai Arc Mobile Pra Android É KGamer Não sei Lila Lê o post Do pessoal de Portugal Também Minha mãe falou Pra ler o post Do pessoal de Portugal Gente Meus queridos Amados inscritos É o seguinte É muito difícil Passa demais Passa muito rápido Os comentários Por isso eu não consigo Ficar lendo Várias vezes Né Mas É Quando dá pra ler Eu leio E tá A verdade é essa Eu não consigo Ficar lendo sempre Infelizmente Mas De qualquer maneira Um abraço Pro pessoal de Portugal Aí Que a comunidade portuguesa Aqui no canal É grande pra caramba Acho que Acho que 30% Do público Do canal Dos inscritos Do canal São portugueses Cara E eu gosto Demais disso Will O que você mudaria No anquilossauro Deixaria ele maior E tiraria um pouco De espinhos Will Como consigo Um ovo não fertilizado Pra fazer ração Cara É só ir alimentando O dinossauro Ah Essa é uma pergunta Se não me engano Que o Rogério fez Desculpa Rogério É que realmente É muito rápido Comentários Cara Então Foi mal No não oficial Cara Não tem como Vai alimentando Seus dinossauros Que uma hora Ele vai Ele vai É Soltar um ovo Tá Vamos ver Baryonyx Ou Sarcossucos Cara Sarcossucos Eu gosto do Baryonyx Mas o Sarcossucos É Sarcossucos Pra quem me conhece Sabe que eu amo Crocodilianos Na minha opinião O Jurassic World Não é de dinossauro Assim de terror Como você disse No vídeo Quem concorda Cara Eu concordo Com você Tu é pequeno Mas virou Acho que metade Do filme Vai ser sobre dinossauro E outra metade Vai ser sobre monstro Basicamente sobre monstro Bom gente E eu acho aqui Que já dá pra gente Vazar Vamos voltar Pra base agora Que o dia já clareou Eu vou dar uma parada De ler os comentários Agora Até porque Eu não posso Ficar só lendo O comentário Eu tenho que jogar também Senão vocês não vão Gostar Vamos demolir tudo aqui As fogueiras aqui Pronto E bora Finalmente Bora jogar Todos me sigam Todos seguindo a águila Beleza Agora eu vou ter que andar Devagar aqui Obviamente Por causa do mamute Se eu andar rápido Aqui nem as hienas Vão conseguir acompanhar Então eu vou ficar Will Tem boob dog No arc oficial Cara Tem sim No arc aberration Tem Uma coisa que a galera Me pergunta Sobre arc extinction É Que a gente já pode Presumir É que o arc extinction Vai ter alguns Dinossau Alguns animais Novos né Novas criaturas E possivelmente Vai mesclar Criaturas de aberration Criaturas do aberration Ih rapaz Eu precisei Que tava Um carnívor aqui Criaturas do aberration Com as criaturas Do scorched earth Com as criaturas Convencionais Que a gente já tem né Ih rapaz Não conseguiu fazer Que droga Nossa Tá muito escuro Velho Eu vou dar uma corridinha Aqui só pra Chegar nessa parte Mais iluminada Aqui Tá embaçado Mano Tá embaçado Velho Deixa eu esperar Que os mamutes E as hienas Chegarem Will Que achasse Da nova forma De andar Do moshops Cara Gostei demais Mano Gostei demais O Yoshi Prefere baryonyx Pois é Aí o pessoal Vai começar Vai falar É o Yoshi Prefere baryonyx Cara Mas eu Mas eu gosto Demais Cara Sarcosucos Carprosucos Cara Nossa É muito bom Cara São São animais Que eu Nossa Eu pago muito pau Bom Vamos lá Ih rapaz Tem nego Tretando ali Olha Impressão minha Que isso É xalico É xalico Xalicotério Vamos matar Essas mega Neura Que estão Lichendo Saco Tem mag Ali Aqui de manhã Tá bem escuro Né meu Bem escuro Mesmo Ih rapaz Oxalico É não deu nem pro cheiro Cara Deu nem pro cheiro Aqui Graças a Deus As venas aqui Dão conta do recado Cara Tá muito Muito escuro Deixa eu ver Essa gama Aqui Rapidinho Tá muito escuro É lógico A gama Tá no padrão Vou colocar um pouquinho Mais Mais claro Aqui Só pra gente ver melhor Apesar que Não adiantou Tanto Tanto assim Como eu esperava Mas tudo bem Deixa eu ver aqui Agora Nessa Nessa hora aqui Eu vou ter que Acompanhar A descida deles Que eles podem Ficar presos Não só podem Como eu acho Que vão ficar presos Talvez se eu for Por ali Não Não Eu vou descer aqui Já tô aqui mesmo Vamos descer Por aqui mesmo Vai Vamos descer Por aqui mesmo E seja o que Deus quiser Só derrubar as coisas Aqui pro mamute Mamute pequenino Cadê? Ele tá aqui? Já Já tá aqui Nossa Ele caiu De lá de cima Beleza Dá pra Dá pra andar por aqui E eu acho Que não tem Nenhum raptor Por aqui Nenhum Nenhum outro animal E o mamute Tá vindo Derrubando tudo Cara Bom Então é o seguinte Gente Aqui eu vou Dar uma parada Porque eu vi Que tem Tem muita Como é que se fala? Tem bastante piranha Aqui neste lugar Então é o seguinte Eu vou descer aqui Da águia Deixa eu ver Tá todo mundo aqui Beleza Tem bastante piranha aqui Então pra não ficar Sofrendo com piranha Eu vou matar as piranhas Primeiro Apesar De que Deixa eu ver Deixa eu ver É Eu acho Que não tem piranha É Aparentemente Não tem piranha Aparentemente Ah não Acho que tem sim Ali na frente É piranha Cara Não tem piranha aqui não Vou arriscar passar Tá véi Se a Zena É o problema Se a Zena morrer Né véi Tá Eu vou arriscar passar Mano Eu vou arriscar passar E seja o que Deus quiser Tem que torcer aí Porque né A última vez que eu passei aqui As Zenas morreram Então Só uma última conferida Não Não tem piranha Então Eu vou arriscar passar mesmo Infelizmente Se morrerem Fazer o que? Fazer o que? Will usa L1 Ou R1 Que você pega tudo de uma vez Como assim cara Pegar tudo de uma vez? Pega tudo de uma vez? Como assim? Vamos lá Vamos atravessar aqui Mais rápido que eu puder E torcer aqui Para que não haja piranhas Gente Deixa a senhora ficar aí Agora eu vou ter que voltar Aqui para a água Para ver se Eu acho que não tem piranha Tá Beleza O mamute está vindo As Zenas estão vindo Vai Manfred Caramba Atravessa Veio Beleza Só na contenção aqui Rapaz As Zenas demoram Para vir Pior que esse salmão Pior que esse salmão aqui Estão de olho nelas É que salmão não ataca Só atacaria se Ih rapaz Deixa eu ficar para cá Beleza Parece que elas vão conseguir Apesar do Mr. Pickles Estar rebimbando Vocês estão vendo que ele está rebimbando Mas acho que Deu tudo certo Eu acho Beleza Vamos lá Ih velho Ave do terror ali Terror Bird ali Não vai dar nem cheiro Não vai dar nem cheiro Vou até virar de costas aqui Porque Chega a ser covardia Os meus animais Contra um Terror Bird Bom vamos lá Vocês lembram isso aqui Arquidex Aqui é onde eu fiz o Arquidex Aqui eu tenho minha plataforma Vamos ver Esperar as Zenas e os mamutes Chegarem Está tudo energizado aqui Agora eu só preciso fazer A cela do mamute Deixa eu Ver aqui se eu tenho Olha o meu Moshops aqui Por falar em Moshops Olha o meu Moshops aqui gente Coisa linda né O papaizinho aqui está Deixa eu ver se ele já coletou Alguma coisa aqui Ah ele só coletou isso aqui Não quero isso aqui Então é o seguinte Deixa eu Pegar aqui Vou ver se tem um pouquinho De metal fundido aqui E a gente já vaza Preciso de 10 metais fundidos Não Não tenho 10 metais fundidos Opa tem um pouquinho mais de Isso aqui Não Não tenho metal fundido Que legal né Que benção Que maravilha Não tenho metal fundido Tenho 7 metais fundidos Jesus amado Eu vou fazer cara Eu vou fazer mais metal fundido aqui Só para Fazer a cela logo do mamute Para fazer a cela do mamute Ah isso aqui eu não posso colocar de volta Que maravilha Que benção Ok Então tá bom Deixa eu pegar Os metais que faltam E é muito fácil Pegar metal Por aqui Até porque Temos as pedras lisas Que Eu esperava Que estivessem aqui Mas não estão Então eu vou ter que pegar para lá Eu estou indo sem hiena O que é bem chato né Pode ser muito terrível E eu vim aqui para cá sem hiena Mas Ah já achei pedra lisa Para quem não sabe Pedra lisa É uma pedra onde Onde a cada 3 pedras Isso aqui é uma pedra lisa Tá vendo Ela é bem lisinha Ó A cada 3 pedras Que eu pego Caramba Uma só Tá vendo A cada 3 pedras Que eu quebro Uma vez sorteado Ih rapaz Olha o terror band ali Misericórdia Não vem para cá Acertei Não vem para cá Caramba Tá tirando mano Caramba Então beleza Então vamos lá Vou pegar aqui mais Mais metal Ó Já Já deu Eu acho que já Não Não já deu não Espera aí Eu estou com 5 acho agora né Falta só mais um Beleza Já que eu estou aqui Vou pegar mais metal Metal nunca tem mais Só deixa eu ficar esperto aqui Porque Redwood Não é um lugar bom Para ficar passeando Assim do nada né Você está no primitivo? Não Não estou não Oi cara Sou seu fã Para aí Francisco Francisco Yarley Francisco Yarley Transfere igual Todas as Você transfere igual As duas setas Como assim cara Não entendi o que você falou Ficou meio confuso Will cheguei agora Perdi alguma coisa Antônio Eleutério Você perdeu a domesticação Do mamute Da última live Se você acompanhou a última live Provavelmente você Acabou perdendo Esta parte Também Tá Deixa eu Já colocar aqui As coisas Na mesa de ferreiro Começar A queimar Todo esse Esse metal Oh caramba É esse metal aqui Que tem que queimar Enquanto vamos Vamos fazendo Os metais aqui Vamos lá Ler um pouco mais Os comentários de você Eu vou precisar De três metal fundido Rapidinho Eu consigo fazer isso aí Mas enquanto isso Eu vou lendo aqui Quanto Quanto que está A sua força Cara A minha força Deixa eu ver aqui A minha força Está em 300 Cara Dano de combate Em 300 Cadê o Projeto Ark Bruno Ribeiro Só semana que vem Qual o melhor Multiplayer No multiplayer Rex ou Yute Cara Eu gosto muito Do Yutaeranos Cara Por causa do buff Que ele traz Para outras criaturas Da sua tribo Cara Então O Yutaeranos Para mim é muito bom Por conta disso E eu prefiro ele Eu acho que eu preferia Ficar com o Yutaeranos Né Do que com Um Tiranossauro Manda salve Sobe para o Gabriel Morales Will O que você está fazendo Pinguim Eu estou Eu estou Terminando aqui Minha cela Fazer a cela Aqui do mamute Depois da cela Do mamute Vou levar eles Para a base E aí eu vou cruzar Dois sapos Muito top Seu vídeo Obrigado João Bom Vamos lá Terminei aqui Não vou precisar Disso aqui Por enquanto Vamos lá Aproveitar aqui Que a Pula aí Pula Para a gente Desbrigado Colocar Aqui Celas Deixa eu ver Acho que a cela De mamute Aqui Beleza Cela do mamute Feita Poronto 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 Beleza Vamos passar aqui O mamute Eu vou passar o nível Dele só na vida Deixar ele Bastante vida E também Vou colocar Depois dele Um pouco Em peso Mas só depois Só depois Beleza Cela do mamute Feita Está todo mundo Bonito Maravilhoso Cheiroso Cadê o terminal Para eu transportar Todo mundo Vamos lá Vamos transportar Todo mundo Segura e Opções Ué Ativar Teleporte Público É mas Eu estou querendo Por gentileza Me teleportar Senhor Ui Não estou conseguindo Teleportar Mano Cara Está energizado Mano Por que Eu não estou conseguindo Teleportar Algo De vocês Sabe Por que Eu não estou conseguindo Teleportar É online Offline Aproveita Para mandar Salve Amo Seu canal Jiu Júnior Aqui é Offline Os vídeos De Ark Não são Os mesmos Sem você Ô Luciano Obrigado Will Você sabe Se vai ter Animais Do Aberdex Como vai ter No Ark Boba Não sei Acho que Não Will Lê o que Está escrito Em cima Da fabricação No seu Inventário Em cima Da fabricação Não está Escrito Nada Cara Que droga Por que Eu não estou Conseguindo Usar o Teleport Será que Eu tenho Que ativar O modo Criativo Para isso Ah Não acredito Sério Que eu Tinha Que usar O modo Criativo Está Tirando Pelo amor De Deus Tive que ativar O modo Criativo Nossa Meu Deus Volta Para 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 Senhora Ah Não Não Pera 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 Senhora Para 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 Esse carro Esse carro Deixa eu guardar Esse carro Colocar ele Para lá Logo Colocar Que ele Vai Fazer Ficar Fazendo Barulho Beleza Fica Aí Senhor Ah Ele Vai Derrapar De Novo Deixa eu Colocar Aqui Colocar O carro Aqui Na Casa Do Fox Beleza Acho Que Aqui O carro Não Se Mexe Vai Ficar De Buenas Vamos Lá Os Macacos Estão Aqui O Caco E A Ter Que Vou Deixar Eles Aqui Olha Só Que Bonitinho Meu Caco E a Terra Que Eu Vou Deixar Ela Aqui Também Ela Fez Cocô Mas Não Vou Recolher O Cocô Dela Não Deixa eu Desativar O Modo Criativo Afinal De contas Não Vou Ficar Usando Modo Criativo Pra Nada Ó Tá Vendo Dá Pra Dar Teleporte Agora Que Coisa Né Bom É O Seguinte A Águila Eu Vou Deixar Ela Aqui As Hienas Elas Ficam Deve Ficar Um Poquinho Mais Pra Cá Obrigado E Agora Vou Levar O Mamute Pro Lugar Onde Ele Tem Que Ficar Apesar Que Eu Ainda Não Tenho Sela De Mamute Então Se der Tempo No Final Eu Ainda Faço Uma Sela De Mamute A Live Tá Indo Bem A Live Tá Indo Eu Vou Fazer O Cruzamento Dos Sapos Já Já E Depois Que Terminar O Cruzamento Dos Sapos Eu Vou Ficar Mais Livre Então Talvez A Gente Até Faça Um Negócio Aqui Um Cercado Pros Mamutes Talvez Eu Até Faça Lá Em Cima Um Lugar Bastante Arborizado Coisa E Tal Então Talvez Eu Faça Por Lá Olha Só O Giganotossauro Ah Não Agora Ele Reindenizou Mas Nossa Ele Tava Todo Zoado Tava Todo Zoado Agora Tá Cara Que saudade Fazia tempo Que eu Não Fazia Live Fazia Muito Tempo Que eu Não Fazia Rapaz Ele Ainda Tá Machucado Lógico Eu Tô Toupando Ele Colocando Em Vida Então Bem Provável Que A base Aqui Não Tá Travando Tá Tudo Reindenizado E Não Tá Travando Que Estranho Tô Começando Estranhar Eu Tenho Que Trazer Outra Tapejara Pra Cá Mano Esqueci Que Coisa Cadê O Girino Já Já Vai Ter O Girino Aí O Sidenir Ih Rapaz Eu Não Acredito Que Você Não Passa Mano Acredito Ele Não Passa Mano Vou Tentar Dar Volta Aqui Pelo Cercado Dos Leões Cercado Dos Leões Mas Cara É Muito Legal Né Cara Impressionante Que O Cercado Todos Cercados Na Cair Poderia Colocar Umas Gradezinhas Ali Pra Galera Não Cair Ia Ser Bacana Bom Vamos Lá Beleza Consegui Passar Aqui Vou Passar Vou Subir Aqui É Aqui Você Não Vai Passar Mesmo Filhão Mas Como Eu Sou Teimoso Eu Vou Insistir É Pois É Não Deu Para Passar Não Então Vou Ter Que Dar Toda Volta Tudo De Oi William Beleza Salve Salve O Yosi Não É Yosi Yosi GW Quero Giganotossauro Menor Também Quero Salve Para Osvaldo Origuela Arkidex Do Baryonyx Caramba Vocês Gostam Do Baryonyx Manda Salve Para Diego Oliveira Salve Para Diego Oliveira Deixa Eu Ver Quem Mais Yute Ou Rex Multiplayer Cara Yute Opa Rex Banguela Aqui Rex Banguela E Sem Olho Agora Melhorou Beleza Agora Já está De Buenas O Espino Aqui Possivelmente Olha A barbatana Dele Possivelmente Não está Reindenizado Para o Completo Olha Que Nojo Olha Que Nojo A boca Toda Torta Agora Melhorou Agora Reindenizou Embaçado O Ark Não tinha Dessas Antigamente Não 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 É Porque Eu Tenho Bastante Animal Mas O Ark Não Dava Dessas Antigamente Não O Ark Não Dava Dessas Antigamente Não Meu nariz Está 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 Começando A Ficar Entupido Aqui Não Sei Por Que Mas Beleza Acho que Eu vou Fazer A jaula Depois Do Mamute Aqui Vai Ficar Um Lugar Legal E Agora Vamos Ver Hora Da Verdade Boa Boa Gente Aqui Olha Que coisa Linda Casal De Mamute Temos Adrona Nível 90 E Temos Agora O Manfred Como É O Nome Da 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 Outra Mamute Lá Do A Esposa Do Manfred Da Era Do Gelo Porque A gente Poderia Colocar O nome Dela Para Combinar Se não Ela Vai Ficar Com o Nome De Drona E O Manfred Vai Ficar Com o Nome De Manfred Como É Que Teu Canal É Tão Bom Cara Eu Só Tento Dar O Melhor Obrigado Pelo É L É Ellen É L Ou Ellen Gente É L L L Ellen Gente Tá Bom Então Vamos Lá Vamos Trocar O Nome Dela De Drona Apesar Que A L É Um Pouquinho Mais Ela É Marrom E Um Pouquinho Mais Clara Do Que O Manfred Mas Tudo Bem É Só Para A Do Tarzão Olha Só Que Coisa Linda Né Bom Beleza Vamos Agora Pegar Os Sapos Agora Que A Gente Já Fez A Primeira Coisa Que Eu Queria Fazer Aqui Na Live Vamos Pegar Os Sapos Os Sapos Estão Aqui Na Cara E Rapaz Será Que Deixa Eu Colocar Mais Vida Aqui Na Perereca Roxa Temos A Rose Que É Fêmea Então Vocês Vão Escolher Aqui Quem Que Eu Vou Domesticar Quem Que Vai Cruzar A Perereca Roxa A Rose Temos Aqui O Nosso Kukunosai Que É Um Sapo Japonês Inclusive O Nome Dele É Japonês Por Causa Diz Kukunosai Deixa Eu Colocar Dano De Combate Aqui E Deixa Quieto E Temos O Kururu Que É Fêmea Também Então Temos O Kururu Kukunosai Temos A Perereca Roxa E A Rose Enquanto Vocês Escrevem Eu Vou Pegar Um Pouquinho Mais De Carne Para Eles Estão Precisando Agora Que Eu Lembrei Que As Carnes Ficou Tudo Lá Na Águia Jesus Amado Que Legal E Ainda Cair No Cercado Do Estegossauro Tudo Bem Então Enquanto Vocês Vão 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 Escrevendo O que Vocês Gostariam Que Eu Colocasse Eu Vou Lá Pegar A Águila Tá De Volta Perereca Me Lembra Outra Coisa Pois É Gente Por Gentileza Sem Esse Tipo De Conotação Aqui No Meu Canal L Rose Usa Rose Usa Kukunosai Kururu E Perereca Roxa Nossa Vocês Estão Bem Empatados Pedro Henrique Oi Oi Gianora Vieira Pra você Também Rapaz Eu Acabei Olhando Esse Negócio Que Não Tava Então Vamos Lá Pessoal Vamos Lá Will Pega Um Unicórnio Em Love Meu Deus Do Céu Vocês Querem Que Eu Faça Cruzamento Do Unicórnio Vamos Lá Gente Tchau Vou Ter Que Sair Falou Caetano Um Abraço E Mais Uma Vez Obrigado Perereca Roxa E Rose Sapo Cururu Vamos Lá Gente Entra Em Acordo Aí Pessoal Temos Dois Machos Tuas Fêmeas Kukonossai E A Perereca Roxa E As Fêmeas São Cururu E Meu Deus Esqueci O Nome Dela E O Kukonossai Vamos Lá Deixa Eu Levar A Águila Pra Lá Lá Vamos Nós E Lá Vou Eu Lá Vou Eu Canal Sensacional Obrigado Mano Manda Salve Bia E Dude Um Salve Pra Bia E Pro Dude Ou Pra Dude Eu Não Sei Mas Um Salve Pra Vocês Salve Pro Diego Oliveira Já Mandei Um Salve Pro Diego Oliveira Bom Trabalho Pra Criar Imagem E Meus Olhos Pois É Tô Chegando Aqui Ih rapaz Agora que eu vi Aqui Que a parte Do De cima Aqui Do Das cobras Está Quebrado Tem que Depois Refazer Essa parte Deixa eu pegar Aqui As carnes Começar a alimentar Os animais Aqui Pelo menos Os sapos Precisam Eu acho Que a Megalânia Vai acabar Comendo Também Mas Ok Tava todo Mundo Com fome Caramba Eu sou Péssimo Criador Bom Os sapos Estão Aqui Gente Então São Esses Quatro Aqui Esse O Branco E o Roxo Aqui São Machos A rosa E a Beige Ali São Fêmeas Então Vocês Escolham Qual Que a Gente Vai Cruzar Tá Bom Eu acho Que eu vou Cruzar A perereca Roxa Porque eu gosto Muito Pra falar Na verdade É o meu sapo Predileto É a perereca Roxa Manda salve Pro chuché Um salve Pro chuché Boio Então Eu acho Que eu vou Cruzar Esses Dois Cara O que Vocês Acham Salve Nicolas Como é Que você Tá Cruzar Todo Mundo Junto Misericórdia Cara Sabe Que não é uma Má Idéia Cruzar Os Quatro Véi Quem Mandou Isso Deixa Eu Ver Todos Juntos Monstro Meu Deus Monstro 12 06 Cara Que Ideia Véi Cruzar Todo Mundo Juntos Então Vamos Cruzar Todo Mundo Junto Véi Isso É Louco Mano Vamos Cruzar Todo Mundo Junto Agora Tem um Tem um Tricerato Ah O Tricerato Ali Tá Com O O Negócio Ligado Aqui Por causa Que Tá Perto Dos meus Espinossauros Acho Que Não Não Pega Nada Vamos Lá Sapinho Se Se Eles Pularem Já Era Manda Salve Para Portugal Salve Para Portugal Inteira Cruz Os Quatro Vou Fazer Isso Aí Salve Para Léo Leonardo Melhor Canal Do Mundo Salve Crocodiliano É Nós Irmão Só Quem É Só Quem É Fã De Crocodilo Aqui Manda Salve Para Crocodiliano Todos Juntos Como Colocar Parede E Pedras No Chão Antigamente Era Chamado De Batente Mas Hoje É Baldrame Então É Só Colocar Os Baldrames Tudo Junto E Já Era Não Tem Segredo Inclusive Eu Acho Que Eu Vou Fazer Algo Aqui Eu Vou Chamar Esses Sapos Para Seguir Obviamente Vamos Lá Kokonossai Primeiro Aqui Deixou Lá Kokonossai Beleza Agora Eu Saio Do Kokonossai Deixo Ele ali Caramba Sou Jamungondo Mesmo Para Fazer Um Bagulho Desse Vamos Lá A Rose Agora Vamos Lá Rose Lembrando Que Gente Que Eu Não Ligo Muito Para Caramba Tá Difícil Hein Rose Eu Não Ligo Muito Para Para Se o Dinossauro É Forte Se ele É Fraco Pelo Menos Não Aqui Tá Offline É Bem Tranquilaço Então Eu Não Ligo Muito Para O Nível Do Do Animal Só Para Estética Mesmo Então Vamos Lá Montando Aqui No Cururu Também Ih Rapaz Eu Tô Pesado Sério Que O Cururu Não Consegue Levar Esses Bagulho Mano Todos Os Outros Conseguiam Cururu Caramba Caramba Que Droga Ó Mais um Bracada Tem que Consertar Muito Aqui Minha base Então Temos Aqui William Ferreira Vou Deixar Nossa Velho Pera 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 Um Pouquinho Cê Cê Louco Mano O que Aconteceu Com o Braço Dele Mano Mas Tudo Bem Eu vou Colocar Aqui No William Ferreira Vou Colocar Os Carvões Aqui Que Pelo Menos Acho Que O carvão É o Que Tá Dando Problema Vou Colocar Esse Troço Aqui Também Colocar As Pedras Nele Eu Acho Que Agora Já Posso Sair Vamos Lá Cururu Precisa Malhar É Verdade Beleza Agora Tô Conseguindo Andar Com Cururu E Pular Também Beleza Ou Com A Cururu Afinal De Contas A Cururu O Cururu Aqui É Feito Então Vamos Aqui Pedir Se eu Me siga Um Estou Me Seguindo E Vamos Embora Vamos Embora Vamos Meus Amigos Sapos Muito Bem Eu Vou Até Colocar Aqui Na Câmera Orbital Porque Eu Acho Bonitinho Os Sapinhos Vindo Pulando Então Vou Colocar A Direção Aqui Câmera Orbital E Bora Bora Com Sapinhos Pulando Todo Mundo Junto Alegre Feliz E Contente E Sorridente Nossa Foi alta A queda Vamos Lá Todo Mundo Aqui Todos Sapinhos Vai Todo Mundo Cruzar E Vamos Ver O que Que Dá Já Vi Bastante Câmera Orbital Deixa Eu Sair Pulando Aqui Para Ir Pouquinho Mais Rápido Vamos Ver Os Sapinhos Ainda Estão Chegando Então Caramba Deixa eu Sair Daqui Tá Eu Acho Que Não Eu Preciso Pedir Para Eles Pararem Seguir Primeiro Eu Vou Esperar Os Sapinhos Chegarem E E E Tem Data Prevista Para Sair Arc Mobile Para Android Não Não Temos Data Quanto Está O preço Do Arc João Henrique Não Sei Depende Da Plataforma Geralmente Na Steam É Mais Barato Mas Eu Não Sei Para Ser Sincero Eu Não Sei Não Vamos Lá Vamos Começar A Cruzar Agora As Pererecas Os Sapos E Eu Acho Que Vai Dar Super Certo Isso Eu Acho Que Vai Ser Um Pouquinho Apertado Para Do Jeito Que Eles Foram Ficar Mas Pronto Praticamente Está Enterrado Aqui A Rose Só Que Eu Esqueci Que Eu Vou Ter Que Estar Lá Dentro Também Para Poder Colocar Eles Em Movimento Livre Para Colocar O Movimento Livre Ativado Então Beleza Então Deixa Eu Vou É Eu Tenho Construir Um Bagui Aqui Também Então É o Seguinte Comporta Ih Rapaz Não Pera 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 Eu Vou Ter Que Fazer Isso Eu Sei Que Vocês Não Gostam Mas Eu Vou Ter Que Habilitar Um Modo Criativo Aqui Para Pegar Rapidinho Essas Essa Caramba É Não Aqui Não Para Colocar As Paredes Aqui Madeira E Para Não Morrer Afogado Também Nossa Nem precisava Tudo Isso Esqueci Que Ele Faz Vinte Cada Vez Que Eu Ponho Beleza E Lá Em cima Tá Agora Eu Ia Colocar Uma Dessa Para Eu Poder Sair Afinal de contas Eu Quero Sair Mas Eu Não Sei Se Eu Vou Conseguir Sair Já Tô Preso Aqui Nesse Sapo Mas Tudo Bem Deixa eu ver Não Eu consigo Sair Não 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 Consigo Sair Pois é Pois é Acho que Vou ter que Colocar Mais uma Aqui Eu Acho Que Eles Não Saem Eu Acho Que Eles Não Passam Eu Tô Passando Mas Acho Que Eles Não O Importante É Que Eles Não Passem Deixa eu Ver Se Eles Passam Pera Eu Preciso Testar Não Eles Não Passam Ótimo Perfeito Perfeito Eles não Passam Eu vou Colocar aqui A Rose Agora Comportamento Rose Ativar Movimentação Livre O Quando Sai Ativar Movimentação Livre Ativar Movimentação Livre Aqui Da Perereca Roxa Que Já Está Acasalando Por Sinal Não A Perereca Roxa É Essa Aqui Beleza Beleza E Tá Todo Mundo Parece Que Tá Acasalando Alegre Feliz E Contente A Gente Vai Ficar Eu Vou Ficar Acompanhando Aqui Em cima Tá Querendo Sair Né Fia Tá Querendo Sair Não Mas Vai Ficar Aí Vai Ficar Aí Não Tem Como Não E Vamos Esperar Pelo Melhor Vamos Esperar Para Todo Mundo Cruzar Aí Bonitinho A Rosa Tá Acasalando Com Como Sai E A Perereca Roxa Tá Acasalando Ali Com A Cururu Então Aparentemente Tá Dando Tudo Certo Eu Não Lembro Que Tipo De Alimento O Girino Vai Comer Acho Que Come Peixe Vai Comer Carne Crua Qual Função Do sapo Além de Coletar Cimento A função Do sapo É coletar Cimento Além de Dar dano A mais Calma 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 Senhores Calma Muita calma Nessa hora Eu sei Que As vezes Complicado As vezes Pode doer Mas Calma Fica Aí Tá Acasalando Ainda Beleza O que importa Eles Estarem Acasalando O problema É que Agora Eu também Tô Preso Eu acho Que eu vou Colocar Uma Outra 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 Batente De porta Aqui Pra caso Eu queira Sair É Talvez Não seja Uma boa Boa Ideia Mas tudo bem Cara Tá frenético O negócio Aqui Né A mocinha Aqui Já tá Com 80 Aqui O cururu Quando sai Tá escrito Que tá pronto Pra casar Ué Parou De acasalar Ué A Rose Não tá Acasalando Certeza Não tá Com símbolo Ué Ah Meu pai Amado Tá complicado Nossa Quanto De fezes Que tá Tendo Do meu lado Tô nadando Com cocô Mano Cara Dá licença Dá licença Senhora Eu tô pegando As fezes Mano Dá licença Senhora Eu vou ter que Acompanhar Do lado de fora Gente Não vai ter como Não Deixa eu ver Aqui como é Que tá O processo Aqui É Provavelmente Resetou Né Provavelmente Resetou Eu vou ter Que acabar Colocando um pouquinho Mais de batentes Eu acho Deixa eu colocar Aqui Caramba Meu Deus do céu A senhora está Rebimbando Dona Rose Mas Não era pra isso Que tá acontecendo Não Tá 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 muito estranho Esse negócio Aqui Tá muito estranho Tá muito feio Inclusive Deixa eu ver Por onde eu consigo Entrar Né No meio Dessa jaula Dá licença Dá licença Senhores Não Não é por aqui Ah Acho que Eu consegui Entrar por aqui Vou Desvendar Esse mistério Para Para Pronto Acho que Consegui entrar Agora Por que a senhora Não está acasalando Tá Perereca roxa Com O cururu Não Perereca roxa Isso Com a Rose Isso A Rose está acasalando Com a perereca roxa Exatamente Bom Beleza Então pelo menos Temos um Um processo Né Acasalando Aqui Dois sapinhos Acasalando Bom Vamos lá Já jogou H1Z1 Cara Adoraria Cara Jogar Eu ainda não comprei Mas pretendo comprar Mas Eu queria que viesse Não o modo Battle Royale Que acho que Battle Royale Vai Tá Tá saturando Ah Peraí Por que você Pensei que ela tinha parado De acasalar Deixa eu ver Agora estranho É que o Kukonossai E a cururu Não estão acasalando Né Não estão Eles começaram a acasalar Mas no finalzinho No finalzinho Aqui a cururu Deu pra trás Não quis mais Rejeitou o macho Né Rejeitou o macho Mano Desculpa Estava fazendo atividade Na escola Relaxa José Vai ter Arquidex Essa semana Ou Projeto Arqu Essa semana É Arquidex Inclusive O Arquidex Vai sair amanhã Ele tá aqui No meu computador E tá Reindenizando já Luciano Esse é o verdadeiro Parque dos dinossauros Parabéns Continua assim Isso Ô Luciano Caramba Acabou de acabar O controle Gente Eu vou trocar aqui Rapidão O controle Peraí Não Eu quis trocar aqui Nada Eu só vou colocar Ele aqui pra carregar Pronto Pronto Coloquei pra carregar Beleza Vocês estão me ouvindo Vocês estão me ouvindo de boa aí gente Que agora esse negócio ficou caindo aqui Opa Lá vai ó Pronto Olha só que legal Olha só que legal Nossa Meia hora Vai demorar meia hora Gente O som tá bom Do microfone Porque O negócio aqui caiu E eu não sei Se o som tá bom Por gentileza Falem se o som tá bom O áudio da minha voz No caso Bom A Rose aqui Pelo jeito já casalou Vai demorar mais 6 horas Pra casalar Então vamos desativar A movimentação livre dela E vamos ver Se eu consigo Tirar ela daqui Também A perereca roxa Já conseguiu Acasalar Então vamos tirar Ele daqui Também Vamos pegar A Rose aqui É eu não tô conseguindo Pular Vai Pula minha filha Beleza Se conseguir sair da água Com a Rose Vamos deixar ela aqui Por enquanto Acho que a movimentação Livre dela Já tá desativada Isso Está desativada A movimentação Livre dela E agora Vamos tirar A perereca roxa Daqui Que vai ser Talvez um pouco Mais difícil Aqui o ovinho Do Pra quem não viu O ovo do sapo É assim gente Olha só que legal O ovinho Tá aqui Tá vendo Então beleza Então Vamos deixar o ovinho Na água Porque é necessário Que ele choque Na água Rapaz Tá embaçado Aqui pra tirar Vou ter que tirar Porque quando sai Primeiro Vem pra cá E agora Você perereca roxa Vamos lá Perereca roxa Pra cá Pronto Perereca roxa Também já Acasalou Apesar que poderia Acasalar novamente Porque é o macho Né Peraí Rapaz Será que eu ativei A movimentação livre dele Não Ativei Ai Droga Ativei sem querer Mano Para 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 senhor Para senhor Para Para de pular Mano Você tá feliz Que você acasalou É Beleza Para senhor Para Caramba Não desativei ainda Beleza Desativei Eu acho Sim Desativei Pelo amor de deus Mano Agora Agora só tem Esses dois Né E quando eu saí Cara Será que ela rejeitou Mesmo o macho Porque Vou te falar Não querem Acasalar mesmo Não Um é macho Outro é fêmea Né Deixa eu Montar Na curulô Aqui Cara Tô ouvindo barulho Aqui nesse mar Velho Só espero Que não Tenha nenhum Outro Nenhum Outro Predador Por aqui Cara Realmente Eles não Querem Acasalar Tá muito Longe Eu sei que Tão muito Longe Mas Mesmo assim Era pra dar Pra Acasalar Ó Eles não estão Longe agora E teria que dar Pra acasalar Ela tá rebimbando Pra cima e pra baixo Mas não faz nada Será que algum Deles É Não Eles não são Castrados Eu não castrei Nenhum deles Pois é Acho que não tá dando certo Não Acho que o Kukonassai E o Cururu Não vai Não vai funcionar Não Gente Infelizmente Acho que não vai Funcionar E eu tenho Meia hora Aqui pra esse Ovinho Nascer Vamos lá Infelizmente Acho que não vai Dar Eu vou tirar Desativar Movimento Ah já sei Eu vou desativar E agora Eu vou ativar De novo Agora ativa De novo Ahá Tá vendo Era um bug Agora estão Rebimbando Agora tá Rebimbando Não Pera aí Pera aí Minha filha Passa por trás Agora tá Agora beleza Agora tá Rebimbando Pronto Rebimbando E é o seguinte Vamos esperar Tá meio embaçado Ainda pra eles cruzarem Eu vou ficar aqui Só pra dar Aquela confirmada Pra dar aquela conferida Enquanto eu leio O comentário de vocês Cara É pressão Meu tem tubarão Aqui nessas águas Não Não tem tubarão Coisa nenhuma É coisa da minha cabeça Bom Estão rebimbando Aqui Beleza Deixa eu olhar O que vocês estão fazendo Estão com o modo livre Sim Tem que esperar Sim Eu tô ligado Tem que esperar em tempo limite Espera pra poder acasalar Eles já mostram Tá vendo A mesma coisa É se você apertar Aqui Deixa eu ver Aqui ó O L3 Se você apertar o L3 Ele aparece o nome Se você apertar de novo Ele some Então deve ter sido isso Que aconteceu Vamos ver aqui Como é que tá Aqui o acasalamento Aqui Tá 75% Já já vai dar Tem uma pressão Lá pra transferir Tudo isso Agora estão pertinhos Gratidão Pois é Vamos ver Qual é o próximo Arquidex Eu não vou falar Eu não costumo dar spoiler Não dos meus Dos meus Arquidex Obrigado Isso vai me ajudar Demais Will é normal Quando eu termino De domar um grifo Ele aparece com menos 127 de vida JP Pra ser sincero Eu não sei cara Porque Opa Eu ouvi barulhinho Eu ouvi barulhinho E parece que funcionou Comportamento Pera Para Pera Cadê o filho de vocês Cadê o filho de vocês Kukonosai Ah Tá aqui ó Outro ovinho Beleza Então conseguimos Dois ovinhos Aqui de Nossa Jesus amado Que pulo foi esse Minha filha Vocês viram Mano Você é louco Mano Que pulo Mano Bom E agora Vou Aqui No Pera Pera Tem que ter por cima Aqui Que se não Por gentileza Beleza Deixa eu ver aqui Tenta pular pra cá Pra cá senhor Pra cá Obrigado Muito bem Obrigado Beleza Não 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 Pera Ele tá com o movimento Livre ativado Que porcaria Viu Onde você vai senhor Caramba Caramba Esse Bicho aqui Fica Embaçado Pra cá senhor Pra cá senhor Beleza Então mais ninguém Tá com o movimento Livre ativado E é o seguinte Galera Eu vou começar A ver os comentários De vocês Já já Enquanto a gente Vai cuidando Dos filhotes De sapinhos Dos girinos Aqui 24 minutos Falta E esse aqui Falta meia hora ainda Então falta bastante tempo Dá tempo de amanhecer Coisa e tal Né Então já comecem A pensar em nomes Pros sapinhos Tanto se forem Fêmeas Então tem que pensar De no mínimo Tem que trabalhar Com as duas hipóteses Divide duas fêmeas E dois machos Então Dois nomes Pra macho E dois nomes Pra fêmea Tá Porque a gente Não sabe Mesmo o sexo Que vai vir E eu vou ler Os comentários De vocês Enquanto a gente Espera o dia Amanhecer Como todo mundo Já conhece Meu canal Sabe Quando fica de noite Nas lives Eu acabo optando Por responder Os comentários De vocês Bom Vamos lá Olá Por causa Por causa do Jurassic Park The Game O Ark Aberration Não tá aparecendo Nem o Pokémon Firehead Apesar de Muitas pessoas Aqui não assistirem A série de Pokémon Firehead Evaristo Evaristo Nóbrega Cheguei Fala aí Mano Cara Sapossauro Um nome legal Um nome de macho A gente já tem Sapossauro Precisa de mais um nome Pra macho E de mais dois nomes Pra fêmea Nunca cruzei os sapios Curioso em ver Vitro Vilela Pois é A gente vai ver Já já Os sapinhos estão ali Os girinos Os ovinhos estão ali E já já A gente vai ver Pra quem não sabe Também O Diplocalus Ele é no mesmo tipo de ovo Que vem Os sapos Ele vem Pra Diplocalus também Um salve pro Evaristo Nóbrega Que dia que sai Projeto ARC Já falei Luiz Carlos Só na semana que vem Cara Você é um dos maiores Pesquisadores do ARC Vai ter dragões no parque Luciano Eu pretendo Cara Não sei Pra ser sincero Eu não sei Porque Pra ter Eu acho que aí Eu faria No Ragnarok Faria algo melhor No Ragnarok Will Já pensou em fazer Alguma coisa com os inscritos Eu não vi o que você falou Gil Kawanda Maceno Will Compensa fazer Estufa Cara Eu só consegui ler isso aí Porque o seu comentário já passou Mas sim Compensa Crazy Frog Boa Henrique Boa Gostei Então Então Dois nomes Pra fêmeas Agora Eba Minha sugestão Foi escolhida Pois é Tem alguma dica Pra melhorar Desempenho No ARC No PC Não cara Infelizmente não Aí seria melhor Você entrar num grupo De Facebook E perguntar Para as pessoas Para as pessoas Que as pessoas ajudam Pra caramba Crazy Frog Sapeca Beleza Luciano Sapeca Pererecasauro Pode crer Pererecasauro Acho que o nome é muito grande Pererecasauro Eu vou dar um nome aqui Mas eu acho que a minha esposa Não vai gostar Vai ser Pererecasauro O que você acha amor? Não Minha esposa não gostou Do nome Pererecasauro Não é porque será Ranzinza O nome da fêmea Pode ser cara Saporino Jubiscleia Cara Jubiscleia É muito bom Cara Sapossauro Jubiscleia Meu amor Minha Andréia Falou Chucrutes Eu vou colocar Chucrutes Ranzinza Jubiscleia Chucrutes E Sapossauro Lamento pro Sapeca Lamento pro Crazy Frog Bruno Ribeiro Salve Adoro seu canal Obrigado cara Por gostar do meu canal Serve oficial I don't play Não Isso aqui é o meu host solo Ranzinza Ah Agora que eu entendi Henrique Nossa velho É Ranzinza Priquitosauro Não Priquitosauro Não Oi Alan Gustavo Como é que você tá velho Salve Bota o nome no girino Will Crazy Frog Fêmea Kawan Damasceno Salve Ranheta Legal ranheta também Mas cara Jubiscleia Como é que é? Jubiscleia? É isso? Ranzinza E ranheta Minha Ixi É minha mãe que tá mandando Colocar nome Ranzinza Em ranheta Mãe mandou É embaçado Voltei O que eu perdi João Henrique Você perdeu ali Os nossos sapos Que já estão Nossos ovinhos De sapos Que já estão ali Então Depois do sapo Depois que a gente Domesticar Acontecer tudo com os sapos A gente vai começar A fazer as coisas Pros mamutes As jaulas Ranzinza Voltei O que eu perdi Já acabei de falar Jaburaca Meu pai amado Levi God Mandou Jaburaca Estou sendo ignorado Gladplay Não Não está não Apareci e já dei like Boa mano Como é Como que o teu canal é tão bom? Cara Você já perguntou isso Cara E Eu só faço um bom trabalho Friozinho aí Will Cê é louco cara E eu tô sem Eu tô sem blusa aqui Ih meu Esqueci que minha mãe tá na live Se ela souber que eu tô sem blusa Tô lascado É E tô E tô cara Com Tô com Frio E meu Meu nariz tá começando a A ficar fanho Cê é louco Que estado você é cara? Eu sou Meu estado Eu sei que você perguntou Que estado São Paulo Eu ia falar que meu estado é casado Mas sim Estudo de São Paulo Viu alguma chance de gravar com o Alan? Apesar das plataformas diferentes Com o Alan você fala o Yoshi? Cara Eu adoraria gravar com o Alan Cara Com Com o Metralha Mas isso é É coisa mais pra frente Coisa que eu não penso agora Cara Gravar com Com alguns gringos Cara Coisa que eu adoraria fazer Mas infelizmente É Eu não Eu não Não tenho como agora Porque eu não tenho PC pra jogar com essa galera Eu queria fazer isso no PC E eu não tenho Entendeu? Will É possível Saber as cores dos dinossauros Antigamente Ou outras características? Cara Não mano O Yoshi Gamer Cara Não Eu Tenho até outros youtubers Que não são Que eu queria ter contato Adoraria ter contato Quem sabe um dia Quem sabe um dia eu possa conhecer Por exemplo O Alan Zoca Cara Eu acompanho o canal do Alan Zoca Desde que o Alan Zoca tinha Acho que Duzentos mil inscritos Ou cento e poucos mil inscritos Ainda quando ele fazia É O canal era chamado Electronic Desire E ele fazia Os vídeos dele Junto com o Void Cara Nossa Eu dava muita risada Cara Apesar dos palavrões Eu dava muita risada Tenho muita vontade De conhecer ele Ele mora aqui pertinho Tenho muita vontade De conhecer ele Cara Também tenho muita vontade De conhecer o Camaleão Cara Que é o cara Que faz canal Sobre Pokémon Sobre notícia de Pokémon Tenho muita vontade De conhecer ele Cara E Quem sabe né Um dia Eu faço isso Manda salve Salve pro Luiz Henrique Fongaro É Era líquido Sólido Ou gasoso Cara Como assim Cauã Rex Poxa Tô sendo ignorado Tá não Cauã Cauã Estou esperando o Arc Dex Ou o Projeto Arc Não vacila Beleza Gosto muito do seu canal Caramba Mano Tô sendo Tô sendo Aqui Chamada atenção Primeiro dos meus inscritos Minha mãe disse Vai colocar uma blusa Um gorro Um cachecol E se cobre com uma manta Você é louco Minha mãe que escreveu Você gostaria Você jogaria Com o Pedrão Gamer Com a Kali Gamer Com o Yoshi Cara o Pedrão eu não conheço A Kali Gamer Eu jogaria com ela Com a Kali Apesar que o canal dela Eu gosto dos vídeos dela Não Não sou tão Fã assim dela Mas Eu gosto E ela Ela tá Ela tá quase chegando Numa marca muito boa De inscritos Estou torcendo por ela Espero que ela Consiga chegar Will Você conhece The Isle É um jogo sensacional Cara Conheço É um jogo sensacional Adoraria Mas infelizmente Não tem Falando em Camaleão O que você acha Que vai ser O Pokémon Switch Cara O Pokémon Switch Eu acho Sinceramente Que vai ser O Pokémon Let's Go Eeve Pokémon Let's Go Pikachu Eu acho Que vai ser Demais Eu pretendo Comprar o Pokémon O Nintendo Switch Para jogar Ark nele E para jogar Pokémon Obviamente E eu acho Que vai ser Um reboot De Yellow É E eu acho Que seria bacana Se o Pokémon novo Sairia com Uma região só Falaram que vai ser O rumor Que tá rolando Agora É que vai ter Só 151 Pokémons Então ia ser bacana Se o Viesse Atualizações Adicionando De novos Pokémons Adicionando Novos Novas regiões Com o passar do tempo Entendeu Depois de um ano Por exemplo Eles adicionarem Encanto Depois de dois anos Adicionarem Hoenn E só ir colocando assim Cara Ia ser demais Will Então eu acho Que o filme Jurassic World Vai ser muito grande Para eles lançarem Tantos spoilers Pois é Calma Eu também acho Eu falei Aqui na live Mas não sei Se algum de vocês Estavam Mas se não tiver Eu falo Cara É muito O filme Tem que ter duas horas Porque se a gente Juntar Todas as imagens Que lançaram Acho que vai dar Em torno De 12 minutos Se a gente juntar Todas as imagens Inéditas Lançadas Então Se o filme Tiver duas horas A gente não perdeu Quase nada Mas mesmo assim Fica chato Tanta coisa Que está sendo lançada Já está amanhecendo Aqui para eu continuar Jogando Não Três da manhã Três e meia Dá para ler bastante Em documentário Vou jantar Will Já volto Beleza Vai lá Já jogou Fortnite Lucas Sim cara Já joguei Fortnite Cara Adoro jogar Fortnite É muito bom Mesmo Vai ter dinos Aquáticos Gente Deixa eu falar Para vocês Sobre dinos Aquáticos Do Jurassic World Evolution Pelo amor de Deus Que vocês Muitos de vocês Estão me enchendo De mensagens Falando Will Fala sobre a DLC Fala sobre DLC Fala sobre DLC Eu fiz Falei um pouquinho Isso no vídeo De um Jurassic No Jurassic Park The Game Quem não assistiu Jurassic Park The Game Eu vou falar agora Quando o Gaming Beaver Fez o vídeo dele Entrevistando o pessoal Ele perguntou Se haveria dinossauros Se eu conheço Spartan Gamer Não Adoraria conhecer Outro cara Que eu adoraria Jogar É o Spartan Pronto E o Heitor O Heitor Do Você Se Lembra Cara Fantástico Ele Dô muita risada Com ele Então Voltando ao assunto Da DLC Foi perguntado E a resposta Dos caras Eles foram assim A gente A gente está focado Só nos dinossauros Nas criaturas Terrestres A gente não está Como é que se fala Não estava focado Nos dinossauros aquáticos Então Quem sabe Numa outra oportunidade Foi o que eles falaram Então pessoal É assim Para quem quer saber Eu creio sim Que vai ter DLC De dinossauros aquáticos De criaturas voadoras Mas eu creio Que isso vai ser Para depois Não vai ser agora Não vai ser agora Entendeu Deixa o lançamento Acontecer primeiro Deixa a atualização Que vai trazer As coisas Dos dinossauros Dos dinossauros Do filme Aparecer primeiro E aí sim A gente vai começar A especular sobre isso Então Não Não foi Extremamente confirmado Mas foi dito Que sim Eles sabem Que não tem Dinossauros aquáticos E voadores no jogo E sabem que a galera Pede É isso Eu vou até fazer Um vídeo sobre isso Mas Só para acalmar O coração de vocês Que estão na live Tá bom Então é possível Domesticar um T-Rex Alpha Não Não é possível Tirânio Ossauro Rex Queria tanto jogar Ark Pelo menos uma vez Guerreiros Games Logo logo Você joga Se você tiver Um celular bom Afinal de contas Vai ser gratuito E o Elite Desisto Na moral Como assim Glade Play Tu assiste Nerds House Não Não assisto Melhor canal Obrigado Eric Já que eu volto Eu vou assistir O vídeo Do Goulart Beleza Não fica triste Não fico triste Não cara Eu não sou invejoso Não Amos ganhar O meu Xbox S1X Para jogar Ah que boa José Isso aí O sapo vai nascer Com a mutação Nos status E vai dar 3 mil de dano E 10 mil de vida Com certeza Glade Se você Profetizar Que vai dar Mutação Cara Eu vou ficar Muito feliz Vou ficar Muito feliz Eu tenho J7 Com 4 de ran Ah talvez Então dê Para você jogar Eu não manjo Muito de celular Mas acho que dá Bom vamos ver Aqui já amanheceu Vamos ver Como é que estão Os ovinhos Aqui os ovinhos Dos sapos Deixa eu ver Falta 10 minutinhos Esse aqui Esse aqui vai Falta 20 minutos Então é o seguinte Gente Eu vou começar Primeiro Vou guardar Os sapos Vamos guardar Os sapos Aqui Vamos lá Senhores Por gentileza Senhores Me acompanhem Cadê Eles estão Me acompanhando Não Não estão Me acompanhando Né Não Estão Me acompanhando Sim Esses sapos São muito Gente boa Aquele Triceratops ali Cara Tá me assustando Toda hora Que eu vejo Eu penso Que é um alfa Apesar Que meus animais Dariam conta De um alfa Com toda certeza Vem Senhores Por gentileza Me sigam Cara Minha esposa Tá fazendo Alguma coisa Na cozinha E tá Um cheiro Incrivelmente Delicioso O que você Tá fazendo Aí amor Ai Meu Deus Do céu Que delícia Ela tá fazendo Macarrone Não é querendo Só porque minha esposa Tá perto Aqui Mas cara Minha esposa É uma cozinheira De mão cheia Que maravilha Ô coisa boa Tá fazendo Macarrão cremoso Quem gostar De macarrão cremoso Pode colar aqui em casa Que ela tá fazendo Um grude da hora Pra nós De panela De pressão ainda Ô coisa boa Viu Você conhece O Spartan Gamer Cara Eu conheço Só de De ouvir falar É Eu acho Que ele Não viu ainda Meu Meu canal Não sei se ele viu Se ele conhece Isso aí Pra ser sincero Gente É coisa que vocês Tem que fazer É Falar Chegar no canal dele Eu sempre comento Quando tem alguma coisa Da hora Mas Aí vocês Que tem que falar Falar Ô fulano Você já viu tal Vídeo de tal Vídeo de tal É É vocês que tem que fazer Quem tem que propagar São vocês Cara Não é nem tanto eu Mas O Spartan Eu conheço Cara E adoraria Conversar com ele Mais do que jogar Conversar com ele Sobre dinossauro Cara Que ele entende E Cara Eu gostaria muito De ficar trocando ideia Com ele Gostaria mesmo É É um cara assim A gente sempre acha Assim Assim Ah Fulano de tal É gente boa Coisa e tal Mas a gente tem aquele Ah Ah fulano de tal Se eu tivesse contato Seria meu amigo Cara Cara Eu acho que Duas pessoas que realmente Eu seria amigo Seria o Spartan E Oscar Os caras são realmente Muita gente boa Oi meu amor Diga Nossa Minha esposa está fazendo Transmissão da receita Para quem quiser No nosso Instagram Está tendo agora Transmissão da minha esposa Fazendo comida Para quem quiser saber Como que faz macarrão cremoso Minha esposa está fazendo Transmissão no nosso Instagram É Will voltei Fala aí monstro O Pedrão é o namorado Da Cali E o seu canal é muito bom Gosto muito Obrigado É sério Eu não sabia que o Pedrão É o namorado da Cali É Onde você mora Aqui eu chego já Arthur É só você chegar aqui Mano Eu estou Aqui em São Paulo No estado de São Paulo Na estado de São Paulo Em Pirituba Só chegar aqui Que a gente Faz o Você vai jantar com nós E aí AES Gameplay Sonic Gamer E aí mano Como é que você está O sapo tem ventosa E a megalânia Que gruda na parede Faz os 200% centíduos Pois é cara A larga a ticha Também gruda na parede E aí Como é que você me explica essa Então eu acho que é normal Gente Os sapinhos Eu acabei de lembrar aqui Que eles vão Nascer Bem pequenininhos Então Se eu deixar assim Eles vão sair Então Está na hora de eu começar A fechar isso aqui Vou fechar aqui Para os sapinhos Não saírem De jeito nenhum Beleza Sapinho Sapinho Caramba Beleza Agora é só eu Abrir aqui em cima É Eu queria Adoraria Entrar aí senhor Beleza Bom beleza Então eu só vou ficar aqui Vou ficar cuidando dos Sapinhos Cinco minutos Ah é verdade gente Tem que pegar carne né Meu O que os sapinhos comem Os girinos comem Carne Cara Eu esqueci mano Do que os sapinhos comem Será que é peixe Sapinho come mosquito Eu sei que come mosquito E você acha que um aquilo Parece uma barata Eu acho Não cara Eu não acho não Eu acho que ele é pequeno Eles passam nesse furo aí em cima Que você fez É eu tô ligado Mas eu vou ter que Vou ter que pegar algum Vou pegar esse piteiro aqui Nossa Pior que esse piteiro é bonito hein Olha que bonito esse piteiro Cara Verde Cara eu vou deixar ele aí Cara logo logo Olha o triceratops ali ó Olha o triceratops aqui Deixa eu assobiar pra todo mundo Ficar passivo aqui Cadê o triceratops Nossa Não deu nem tempo Isso é louco Beleza 32 de carne Acho que já tá suficiente Aqui pra Pra começar Ih rapaz Ele tá comendo Cara Será que meus animais Estão com tanta fome assim Cara Eu acho que eu devo Caçar né Mais pra frente Eu vou caçar Falta 6 minutos Dá tempo de eu pegar Um pouquinho mais de carne Que tá ali no No coxo dos animais Obrigado Glad Obrigado mesmo Já vi que você respondeu Oh caramba Pera aqui Não senhora Não 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 Ai meu Que droga Tá Vamos lá Eu acho que Nossa Carne podre Ninguém mais Vai comer Eu jurava que era carne De boinas aqui Mas Bom gente Vamos lá Que já já Os girinos Estão nascendo Deixa eu ver Se eu acho Só mais algum animal Eu ouvi o barulhinho De dodô Talvez tenha dodô Por perto E ai Eu tenho que alimentar As cobras também Pra quem não sabe As cobras aqui São Se alimentar As cobras domésticas Apenas com ovos Olha só Que pteiro verde lindo Eu não vou matar ele não Olha só que coisa bonita Esse pteiro Eu não vou matar ele não Cadê Cadê o dodô Eu jurava Que eu tinha visto Um dodô por aqui Ah aqui Sorry buddy Opa Tem outro Beleza Dodô nível 13 Mais carne Outro dodô aqui Beleza Você vai comer alguma coisa Aí águia Não né Beleza Então tá bom Vamos lá Perfeito Vai senhor Pula Pula senhor Beleza Beleza Bom O girininho vai nascer Falta 3 minutinhos Pro girino nascer E a gente vai assistir Tudo de camarote Tudo de camarote Minha mãe tá falando credo Por que minha mãe tá falando credo Deixa eu ver se vocês falaram Alguma bobeira Não acho que não falaram nada não Cara Tô ansioso pro lançamento Do Jurassic World Evolution Também Arthur Eu saí por um pouquinho Pois é E Arley Supino Como assim mano Mano a minha casa no Ark É maior que a tua Eu imagino Sonic A minha é só um puxadinho Will faz um tutorial Pra fazer a sua casa Do projeto Ark Bacana cara Pode ser que eu faça assim Arthur Alves Também cara Mas não sei quando vai lançar O Jurassic World Evolution Vocês estão falando Então O Jurassic World Evolution Só no dia 12 de junho Minha mãe falou credo Não sei porque ela falou Começa a me ignorar Não Não tô te ignorando O Yarley Breno falou assim Qual você acha melhor Rex ou Spino Hoje em dia É o Spino No jogo é Spino Mas pra mim Sempre foi Rex Will faz um vídeo Sobre a história Do Ark Please Dylan Eu vou fazer sim cara Barai O Youtube tá bugado De 11 mil inscritos Só 79 na live Pois é cara Mas geralmente é assim mesmo Deixa eu ver Aqui como é que tá Um minuto Cara Não parece que vai lançar Dia 12 de junho Mas vai sim Vai lançar no dia 12 de junho Viu Dá pra jogar o Ark Mobile No meu tablet Cara Acho que dá Mas você teve Você teria que né Fazer a pré Pre-order A pré-order não O registro né Poderiam remodelar Remodelar Os Thorn Dragons Cara sabe o que eu acho Os Thorn Dragons Dragão espioso Muito bonitinho cara Não mata os bichinhos Ah minha mãe Falou credo Porque eu matei Os dodôs Ô mãe Mas eu tenho que Eu tenho que matar Os dodôs Pra dar carne Pros girinos Mãe Olha mãe Falta 1 minuto e 20 Pros girinos nascer 1 minuto e 15 Na verdade Então Até você mãe Vai poder Assistir aqui A chave de casa amor Não sei A chave de casa não vida Tá no meu Acho que tá no meu bolso Toma Me diga uma coisa Os Raptores Dão aquele buff Com o control né Os meus não estão funcionando Sabe que pode ser o Will Só pode Pode ser o Will Cara Se você Você precisa ter Mais de 2 né Pra tá lá Talvez você Deve ter trocado Botão cara Alguma coisa assim Mas só o Alpha Que faz isso Ou seja Só o mais forte Que pode Acionar o buff Viu O Sidenir Só o mais forte Que pode 30 segundos Pro primeiro girino Nascer gente Olá Sou novo aqui Sou novo por aqui Alexandre Seja bem vindo Como faz o cercado de Oves Pra guardar e reproduzir Elson Já já eu mostro 20 segundos Pro girinos nascer Gente Hipdodos Will Quem você prefere Helena Walker Gaius Ou Nerva Cara eu gosto da Helena Porque ela é bióloga Mas cara como eu gosto do Gaius O Gaius é muito louco O Gaius e a May Cara São embaçadas Opa Aqui ó Nasceu Olha o girino Você nasceu Ele nasceu com a cor do pai Do Vem cá Olha só Olha só gente Cadê Cadê Ah tá aqui Nível 8 Olha isso Gente do céu Que coisa mais doce Mais amável Eu vou vomitar um arco-íris Velho Isso gente É um filhote de Beuzebolfo Do Ark Olha só Que coisa linda Vamos dar carne Aqui pra ele Vamos ver se ele come mesmo A carninha dele Que falaram que come Vamos ver se ele vai comer Vamos lá meu filho Por favor Come porque eu não sei O que que dá pra você Se você não comer Eu não sei O que que dá pra você Ah não vai entrar Pra dentro da terra né Vem cá por gentileza senhor Gente Ele não Se ele não comer Não Não entra pra dentro da terra não senhor Tá ele tá me olhando Vem cá menininho bonitinho Você não vai me seguir Gente Ele não tá comendo Pera eu acho que ele comeu É que não dá pra ver a boquinha dele aqui cara Do jeito que eu tô aqui Não dá pra ver a boquinha dele não Que droga mano Bom é um macho Vocês lembram do nome que a gente ia dar pros machos? Esse vai ser o sapossauro Eu acho que ele tá Deixa eu entrar no inventário dele A única maneira Doze ainda Cara acho que ele não tá comendo mano Ai meu Deus do céu Ele não tá comendo mano Opa pera Comeu Acho que comeu Eu não tô conseguindo alcançar ele Ele tá muito Muito Ele é muito pequenininho E ele não tá nadando pra cá Deixa eu ver Ele tá com 17 de carne É só assim que eu vou fazer pra monitorar ele Não Chega mais perto Por favor Opções Mudar nome Qual o nome desse aqui? Esse aqui Vai ser sapo Sapossauro Sapossauro Esse aqui é o sapossauro Agora temos aqui em cima Nossa Três minutinhos pra esse aqui nascer Meu Deus é muito rápido A gente nem percebe Só pra ver aqui Acho que ele não tem Não Ele não tem mutação Nenhuma Nenhuma Bom e parece que ele tá comendo a carne Olha só Já começou a sair as patinhas Não sei se vocês estão vendo Mas ali embaixo Aqui ó Tem uma cauda Né Embaixo da cauda tem um negocinho ali Um Parece até que é um pelinho Mas não é um pelinho É a patinha dele traseira Que tá começando a nascer Realmente vai crescer muito rápido O nosso amigo sapossauro Nossa ele tem um cabeção né E agora Vamos torcer pra que seja uma fêmea né Torcer pra ver Pra que seja uma fêmea Tem Tenta carne podre Carne podre Sério Sério Sai um pouco Sai um pouco O que aconteceu Kawan Um dos sapos já nasceu Um dos girinos já nasceu Esse girino tá rebelde Pois é Voltei O que eu perdi Tá aí gente Talvez o Quintino Quintino De inseto Verdade Talvez ele coma Quintina né A casca dos insetos Mas eu não tenho aqui Mas o que seja Ele tá comendo a carne ó Ele tá comendo a carne Então pra mim É o que importa Agora vamos esperar Esse outro Esse outro nascer Eu vou Parar de me seguir Pra ele ficar nadando aqui ó Bebê sapossauro Eu espero que ele Não cruze né Essa parte de baixo Mas é bonitinho Ver o girino nadando Ó Que coisa linda Ô meu filho Não tenta sair não pai Pra cá Caramba Se esse girino Foi pro alto mar Já era mano Eu perdi ele Esse aqui tá Um minuto Dois minutinhos Pra esse aqui nascer Oi Will Fala aí King Gamer Como é que você tá Will você tem Black Ops 2 No Xbox Não cara Não tem nem Xbox Eu tenho Xbox 360 Serve Sou seu fã Obrigado Cheguei Perdi alguma coisa Olha o filhote Nasceu Parabéns É nóis Já já Esse outro aqui Também vai nascer Falei que ele come carne Pois é Gladplay Manda salve Salve pro DinoCraft Mano posso conversar Com você Alexandre Claro que pode Cara Cara As Wild Reverns Vão tá no Ark Mobile O Arthur Sim Eu creio Na verdade Eu creio que não Não e sim Eu acho que a gente Vai ter que comprar Um mapa Outros mapas Corted Earth The Center Ragnarok Eu acho que vai ser Comprável Não acho que vai ser Desbloqueável Ou vai ter só o The Island Se tiver só o The Island Provavelmente não teremos o Wyvern No Ark Mobile Quando vai ter Vai fazer live na Twitch Lucas Live na Twitch Eu não anuncio Eu só tô jogando E decido fazer E faço E eu não faço Só sobre Ark Eu faço De Battlefield De NBA Faço de outros jogos também Entendeu Então é algo mais restrito Entendeu Algo mais É mais restrito Não Pelo contrário É algo mais livre Serve Eu só tenho 360 Briel Gamer Mandou salve O Will Manda um salve Pro meu amigo Vitor E pra mim Um salve Pro Kawan E pro amigo dele O Vitor Pra nós trocar uma ideia O Alexandre Entra no grupo No grupo Olha só Dois segundos Alexandre Entra no grupo Do Ark E lá Você Vai me encontrar Tá bom Agora nasceu Um aqui Que é Igualzinho Por gentileza Pode adotar Uma fêmea Que tá igualzinha A Meu Deus do céu A Cururu Tá igualzinha A Cururu Deixa eu ver aqui Vou acessar o inventário Dela aqui Não Acesso o inventário Por gentileza Colocar Aqui carne No inventário dela E realmente Ela nasceu Igualzinha a Cururu Pois é pessoal Vocês queriam ver Filhotes de sapos Então vocês viram Filhotes de sapos Olha só Que bonitinho Dá pra ficar olhando O dia todo Né Pra esses olhinhos Puxados E olha só Cara Como é que tá O O O O filhote Da perereca roxa E da Rose Ele já tá Praticamente aqui Formado É um sapo Já praticamente Não Mentira Não é sapo não Mas ele já tá começando As patinhas A nascer As patinhas Estão ali embaixo Do girino Enquanto que Essa aqui As patinhas Estão aqui Desse lado Só tem as patinhas Na verdade As patinhas Dianteiras Não tem as patinhas Traseiras ainda Mas pelo que parece Vocês vão comer Toda a carne Eu vou buscar Um pouquinho mais De carne Vou subir aqui Pra eles pararem E vou deixar isso aqui Qual que é o nome Desse aqui mesmo Que a gente falou Que ia dar Calma aí Não Não O chucrutes Não nasceu Amor Não teve chucrutes É Essa aqui Vai ser a Jubis Como é que é A Jubiscleia Como é que é o nome Dessa aqui A Ranzinza Essa aqui vai ser A Ranzinza Pronto Rã 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 Zinza Ranzinza Pronto Agora Pra onde Cadê ela Misericórdia Ela fugiu Ah não Tá aqui Nossa que susto Bom Vou deixar os filhotes Nadando aqui Alegres Felizes E contentes Enquanto que Eu vou sair voando Aqui graças Ao 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 meu negócio Aqui Graças ao modo Criativo Então Eu vou pegar Um pouquinho mais De carne pra eles Marcos Catz E aí mano Parabéns É uma menina Obrigado Zila Você negocia Sua esposa Que era uma Criativa Criativa Cara Minha esposa É inegociável E única E maravilhosa E cheirosa E ela É só minha E não dou pra ninguém Aqui tem um Bastante Fiume Eu vou pegar Uma das fiumes Falta Beleza Beleza 39 de carne Eu acho que é o suficiente Inclusive eu vou alimentar Agora meus raptores Pra vocês que não sabem Meus raptores gostam De comer carne de fiome Então Lá vai a fiome Pra dentro Do cercado Os raptores Ih rapaz Os raptores Não estão Não estão com fome Ah Os raptores Não estão com fome Então tá bom É Não estão com fome Mesmo Então tá bom Então Deixa eu vir pra cá E rapaz Quem tá com fome Agora sou eu Quem tá com fome Agora sou eu Meu Deus do céu Como eu tô Esqueci de pegar As carnes Vamos lá Cara Que fome Que fome Eu tô Não querendo Dar uma indireta Pra minha esposa Pra ela acelerar A comida Mas Mas já acelerando Amor Que fome Que eu tô Ah claro Coisas boas Demoram mesmo Foi o que ela falou Cadê você Jovem sapo Olha Suas patinhas Traseiras Do jovem sapo Vamos colocar As carnes aqui E nossa Ele conseguiu Ficar com todas as carnes Eu acho que Só isso aqui Pra ele vai Já era Acho que vai Só isso aqui Tá de boa Agora eu vou pegar Mais carne Dessa vez Pra O outro Girino E a gente vai começar A fazer as coisas Do mamute Eu vou pegar Mais uma Fiome Deixa eu ver Onde está você Fiome Beleza Beleza Eu acho que vai ser Suficiente também Isso é óbvio Se essa Se a Águila Júnior Não ficar comendo As carnes Tudo bem Isso aqui Não é problema O que Você saiu Mano Você escapou Espera aí Filho Por que você escapou Olha só Como ele está Gente Olha só Como ele está Eu acho que Não consegue sair Ainda da água Mas Vocês veem Que ele já está Quase um sapinho Formado Eu acho Que não tem Nenhuma raia Aqui Não vai ter Nenhum bicho Pra matar ele Ok Então Agora eu não sei Como ele sai Olha só as patinhas Também Beleza Todo mundo Com carne E eu acho Que vai ser Suficiente Agora Pra beber Ranzinza E pro Sapossauro Jovem sapossauro Eu acho Que não tem Nenhum animal Por aqui Que vai Representar Perigo Mas Beleza Vamos deixar eles ali Agora Eu só espero Que A ranzinza Também não saia Bom Vou dar uma caçada Aqui Gente Vou pegar um pouco De carne Aqui com os outros Animais Na verdade Eu vou começar Primeiro com as Com a Como é que se diz Eu vou começar Com Com as frutas As frutas é mais fácil Alimentar os dinossauros Aqui na minha fazenda Com as frutas Então Digam aí Que dinossauro Vocês querem ver Eu usando Herbívoro e carnívoro Que eu vou Coletar agora a fruta E depois Vou coletar a carne Então Vou dar uma caçada Alexandre Eu não sei Se você viu A minha resposta Mas eu falei Pra você entrar No grupo do WhatsApp Do ARC E lá você Perguntar por mim Que aí o pessoal Te passa o meu número Tá bom Will Eu sou gay Você me abraça Ou você me dá um soco Cara Eu te abraço Cara Eu não tenho preconceito Nenhum Cara Vamos lá Eu vou ver A resposta De vocês Então Carne de carneiro Vai evoluir Mais rápido É mesmo Mas eu tô Meio assim De matar meus carneiros Mas tudo bem Espino e dodô Você quer que eu use Um dodô Pra farmar Cara Você tá brincando Espino Beleza Megatérium Da hora Da hora Que horas que vai acabar a live Cara Eu pretendo acabar a live Umas nove e vinte Nove e meia Porque a galera Eu tenho que trabalhar amanhã E obviamente vocês Muitos de vocês Têm aula amanhã Então Pra não ficar tarde Pra vocês poderem dormir Tranquilo Então Amanhã Então eu vou acabar umas nove Nove e meia Não quero acabar dez horas No máximo seria dez horas Olha Uma boa Cara Eu falei do megatério Mas Eu acabei de domesticar o mamute Então vamos lá Quem eu uso pra farmar Mamute ou megatério Deixe nos comentários aí E obviamente o espino O pessoal aqui tá falando Pra usar o espino Então eu vou usar o espinossauro Carno e mamute Olha Vai de gigano Se tiver Caramba O pessoal Quer que eu vá de giganotossauro Hein Alessandro O Guilherme Souza Falou pra eu ir de carmo Bom Por enquanto Quem tá ganhando Megatério Então por enquanto Quem tá ganhando É megatério do mamute E o espino Tá ganhando ainda Só teve um voto Pra giganotossauro E um voto apenas Pra carnotauro Então Olha só Megatério Carno Carno Olha O pessoal tá começando a falar Em peso aqui no lugar do espinossauro Carnotauro tá ganhando agora Desmereceu o dodô Pois é Mamute É Pois é Deixa eu tirar do modo Modo criativo aqui Que eu não gosto de ficar usando o modo criativo não Deixa eu A minha esposa aqui Falou pra eu ir com fofoqueiro Pra quem não sabe Fofoqueiro é o parasauro lofo Não sei porque Minha esposa Olha pro parasauro E fala que ele tem cara de fofoqueiro Então É Carno Mamute 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 Carno Lobo Carno 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 Caramba Vocês gostam do Carnotauro hein Megatério Mamute Eu acho Mamute Mamute ganhou Minha mãe mandou alface Meu Deus do céu Ela quer que eu Ô mãe Você quer que eu Que eu Que eu farme com uma alface Mãe Eu vou farmar com o Cuboio Com o Zé Antônio É Então vamos lá Eu vou usar o Manfred aqui Deixa eu Colocar um pouquinho mais de peso nele Beleza Vou tirar a interface aqui Que eu Acho da hora Sair pra caçar Com a interface assim E Vamos Lá Com o Manny Câmera orbital Pra Andar aqui com o Mamute Olha só Cara Como eu gosto de usar E abusar da câmera orbital É muito legal Olha só isso Vários ângulos diferentes É muito bacana mesmo Bom vamos lá Vamos começar a farmar As coisas aqui mesmo Já passei nível aqui já Nem sei o quanto Que eu tô farmando Mas eu já passei Possivelmente Já deve ser o suficiente Tá vendo Olha Se é o suficiente Imagina se é o suficiente Já tem o suficiente Aqui pra Toda a minha fazenda Então Já farmei Tá vendo Rapidinho Ih rapaz Vocês gostaram mesmo Do Carnotauro hein Tá bom Eu vou com o Carnotauro Vou farmar carne Com o Carnotauro Mas primeiro Eu vou precisar É Sair alimentando Meus animais Tá gente Então Primeiramente Deixa eu ver aqui Beleza Beleza Ok Majorberry Eu vou deixar ali É bom sempre deixar guardado Majorberry Eu acho que isso aqui De 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 fruta já dá Bom Minhas ovelhinhas estão aqui Olha só Que coisa linda Todas minhas ovelhinhas Então vou colocar Já começar a colocar aqui Pras minhas ovelhinhas Se alimentarem Vamos ver se elas vão comer Beleza Tá todo mundo comendo Todas as ovelhinhas Pastando Olha só Pastando e comendo Olha só Que bonito né Vamos colocar agora Aqui também Para o nosso Rinoceronte Lanundo Rinoceronte pré-histórico Que eu preciso Construir um portão Faz tempo que eu tô Para construir um portão Aqui Não construo nunca Ah tá Que susto Eu não te aviso Quanto rinoceronte Vamos lá Ele tá com fome Sim lógico Nossa Tem 33 níveis Para passar Eita Dengoso Hein fio Que coisa linda Hein Levanta Obrigado Vou colocar Deixar ele com Mil de vida Aqui E vou colocar O restante Em peso Cara Se tem um animal Que eu gosto É rinoceronte Cara Que lindo Ele tá comendo Já Vamos deixar ele Comendo aqui E temos Essa outra Rinoceronte Que é a Rina Nossa 68 níveis Para passar Deixa eu Colocar aqui Eu vou colocar Ela em peso Vou colocar Estamina Também Aqui Deixar ela Com Quentão De Estamina Beleza E obviamente Colocar um pouquinho De dano De combate Também Deixa eu pegar Aqui Na verdade Acho que ele vai Precisar Ele vai Gastar A fome Dele Restaurando A saúde Então Eu vou Colocar Vou deixar Aqui Com ele Beleza O rinoceronte Também tá comendo Agora Hora Do megatério Eu preciso Fazer um coxo De alimentação Para os animais Já sei Cara Já sei Não tenho Bagulho suficiente Para fazer Não Não tenho Certeza Que eu não tenho Deixa eu ver Estocagem É Eu não tenho Olha a comida aí Amor Nossa Tem 41 níveis Para passar Vou pôr 3 mil De vida No megatério E o resto Só de dano É louco Tem muito dano Nesse megatério Não Eu ia colocar pouco Mas O mamute Tem bastante Então vamos deixar O megatério Se alimentando Aqui Agora vamos Dar comida aqui Para o bergue Também O bergue Que vai ficar Ter também 3 mil De vida Vai ter Bastante ataque Também Prontinho Bergue Pode Ficar de boa Aí E ótimo Começou a chover Adoro Chuva Adoro Meu Deus do céu Como eu gosto de chuva Comida Comida está pronta Meu amor Tá Ô meu pai Amor Que delícia Que delícia A comida está pronta Coloca um lobo Eu preciso pegar Eu preciso pegar o tristegossauro Só tem uma Que dó Esse tristegossauro Aqui já está sozinho Faz um tempo Aqui eu colocando Aqui O galimimus Vai se alimentar Também Ele está se alimentando Ele e o tristegossauro Estão se alimentando Chego Que o galimimus Também vai se alimentar Agora vamos alimentar O tristegossauro E os tristegossauros Também Olha só Tristegossauros Será que o tristegossauro Está comendo Ah o tristegossauro Está comendo também Então maravilha Se o tristegossauro Está comendo junto Então de boa E agora O lugar onde o mais Vai gastar Aqui É É aqui Nossa Aqui tem Vou gastar rapidinho Esse negócio Eu queria deixar Umas duzentas Aqui Porque realmente Tem muita gente Que vai comer aqui E fora as fiômias Aqui O meu Chiqueirinho Das fiômias Vou colocar aqui Chiqueiro das fiômias Porque elas Com certeza Vão comer tudinho Não vão deixar nada Vamos lá Vamos pegar mais Mais fruta Que tem lá em cima E alimentar Os parasauros Guandontes E os Triceratops Alimentar o galinheiro Alimentar tudo Alimentar tudo Que tem Que tem Que tem Que tem Que tem direito Mito do bracinho Deixa eu pegar aqui Obrigado amor Já já A gente vai Jantar Acho que eu vou terminar A live galera Já já Vou terminar mais cedo Vou terminar as nove Não vou fazer o negócio Do mamute Vou só Ih rapaz Nossa Quanta coisa Tem um canguru Mano Se eu soubesse Que ele tinha tanto Eu não teria ido Pegar Vou colocar um pouquinho Aqui no L Acho que isso aqui Vai ser suficiente Eu vou colocar Também aqui na L A L Tá com fome Também Acho que 73 Dá conta do recado Pra L Cala minha filha A gente tem que arranjar Um macho Pra você Viu Tem que arranjar Um macho Pra você Ah não Ela tem fruta Aqui E ela tá Tá suave Também Isso é beleza Então gente Acho que eu vou Alimentar todo mundo E aí eu vou Desligar Tô achando Que eu vou sair Deixa eu ativar O modo criativo Pra eu ir voando Aqui Que é mais rápido Ué Não tô fazendo Ah Ué Tem comida Aqui ainda Caramba Deixa eu Renovar aqui Deixa eu ver Só se A galera Então não tá com fome Vocês não estão Com fome não Não Nem tem ninguém Nenhum dos parasauros Estão com fome Mas só por via Das dúvidas Eu vou deixar Aqui o coxo Cheio Com mais ração Vou deixar aqui Com essas 88 aqui Eu acho que vai ser O suficiente Os iguanodontes Agora também Perfeito Vamos lá E agora Meus triceratops E os paquicef Os paquirinossauros Uma coisa que eu gostaria Ter no ar Que já falei pra vocês Mas eu vou falar de novo Porque eu gosto De falar isso É que tivesse Como é que se fala Tivesse mais variedade De animais De mais Por exemplo Sinoceratops Tiracossauro Eniosauro Ia ser muito legal Muito bacana mesmo Seria Aqui alimentar os cavalos Deixar o Getro E a Dark Zebra Comendo Saudade do Sávade Mas infelizmente Eu não sei onde está o Sávade Onde foi parar o Sávade E é claro Que tem o galinheiro Nossa Que zona está esse galinheiro Rapaziada Por que vocês estão aqui Pelo amor de Deus Isso vai ficar fora Que o cara faz uma zona Dessa Os dodoços estão comendo Quem mais está comendo Mas ninguém está comendo Então tem que pegar a carne Bom gente Vamos pegar a carne agora Agora pegar a carne E vocês falaram Para pegar a carne Com o O carno Com o carnotauro Então vamos pegar Com o carnotauro Deixa eu ver Vou pegar com a Beatrice Não Não vou pegar Nem com a Shiva Nem com o Hades Vou pegar com o Taurus O Taurus é o mais fraquinho Mas vou pegar com ele Deixa eu Não, não passou de nível não Para falar a verdade Acho que ele não vai passar de nível Tão cedo Ele nem passa mais de nível Já está amigo Eu mato dele já Bom, vamos lá Bora caçar né Bora caçar aqui Com ele Acho melhor eu sentar aí No pântano No pântano tem bastante Bastante criatura Para eu poder Pegar Claro que eu espero Não ser Surpreendido Eu vou deixar aqui Para eu poder estar de olho Na estamina dele Tem umas filmes aqui Que andam para aqui Mas Não sei Acho que não vão matar elas não Vocês estão brigando Nos comentários Meu Deus do céu Que briga é essa Que está rolando aí Que eu não estou Que eu não estou presenciando Estou tentando entender Essa discussão de vocês aí Alguém por gentileza Pode me resumir Toda a conversa Que eu estou lendo Nos comentários aqui E o seu terópode Sauópode Ornitópode Favorito Ceratopsina Já sei qual que é Estiracossauro Cara O meu terópode Predileto Eu acho Que é o Eu acho Que é o Que é o Rex Eu acho Não sei Meu sarópode Predileto É o Brachiosauro Ornitópode Cara Você vai ter que me Refrescar a memória Porque eu esqueci O que é um Ornitópode Eu acho Que seria O Sukimimo Seria o Sukimimo Se não for Ornitópode Não for Sukimimo Baryonyx Espinossauro O meu Ornitópode Predileto É o Sukimimo Tá Treta entre Rex E Carno Meu Deus do céu Graças a Deus Por favor Will Não Mas Espinopterossauros Não são dinossauros Também Gente amada Meus queridos Não preciso Ficar brigando Por essas coisas Há muitas coisas Para se brigar No mundo E dinossauros Não é uma delas Eu consegui matar A libélula Aqui Não Não Beleza Passar para cá Porque aqui Eu sei que tem Bastante animal Gente Eu estou só lendo A discussão de vocês Will Os Espinossauros São Terópolis Então cara Qual que é o Ornitópode Ah são Parasauros E Guanodontes Ah tá Obrigado Obrigado mesmo Eu realmente Nem Nem tinha Lembrado Cara Eu nunca parei Para pensar nisso Mas eu gosto Muito do Maiasauro Muito do Maiasauro Apesar de ele ser Bem simplão Muito simples Eu gosto do Maiasauro Uma tartaruguinha ali Mas eu não sei Para falar Para ser sincero Eu não sei Eu não sei falar Ah Meu Terópolis Predileto É o Alossauro Como que eu pude esquecer É Alossauro Meu Terópolis Aí se você for levar em conta Alguns outros O Onitópode Acho que Cara Deixa eu pensar Vai mano Acho que seria o Adrossauro Ou o Maiasauro mesmo Acho que não seria mais nenhum outro Nossa Olha só Como saiu voando aqui Caramba Voltei o Libélula Libélula Formiga E Piranha Acho que eu passaria Por um Giganotossauro Passaria por 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 um Tiranossauro Mas eu Não ficaria passando Por 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 Piranha Por Formiga Cara Pelo amor de Deus É muito chato Ih rapaz Eu esqueci do Girinos Cara Eu tenho que voltar lá Os Girinos Eu não sei como eles estão De carne Eu acho que eles estão bem Mas eu esqueci deles Pera Eu estou ouvindo um barulho Ah Esse é o Alicotério Eu não ia matar ele não Mas Vou matar Voltei atrás Beleza Eu vou deixar o O Taurus Descansar aqui Porque ele descansa mais rápido Que quando eu não estou Montado nele E eu não posso esquecer Que eu deixei meus dinossauros Passivos hein Pelo amor de Deus Vamos lá Viu Você prefere T-Rex Ou Carnotauro Cara Uma briga boa Eu acho que eu prefiro T-Rex Eu acho Apesar que o Carnotauro É muito legal Acho que estariam empatados Acho que estariam empatados Deixa eu ver aqui Vou precisar fazer Mais Uma tocha aqui E preciso de pedra Para fazer a tocha Cadê? Pedra, pedra, pedra Aqui Beleza Mais um Mais um Moshops Mais carne Nossa, nível 2 Moshops É louco Fraco, fraco, fraco É o Dilo 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 E aqui Aqui eu vou guardar Aqui eu vou guardar Um pouco de estamina Para ir um pouco mais rápido Falei, Glacium Sabia que você vai aparecer Num Projeto Arc De uma maneira diferente É claro Mas Você vai aparecer Sério Sério, mas de uma maneira diferente Calma É que eu estava pensando no nome do Meu Deus do céu Estava pensando no nome do Dragão de gelo E eu pensei em Glacium Porque Glacium é um pokémon Que eu gosto pra caramba Também E Na verdade é o Glacium Que fala Glacium Mas eu deveria falar Glacium mesmo Viu, você sabia que O Cacharodontosaurus É um nome Dilo Que nem o Camarasaurus Por favor, fala meu nome Tornado Azul Você sabe que eu sempre falo teu nome Né, brother Glacium Eu encaro o Ketzel Como entra no grupo do Ako Cara, tem um Tem um link na internet Tem que achar Num dos meus vídeos É só você pesquisar No Youtube Que você acha Grupo do Ako de Ako O que você acha Sou seu fã Ah, tu é muito fera Valeu Kuki Kukis São polêmicos Você acha mesmo Que Kukis são polêmicos Por que? Glacium é a melhor Evolution Cara O Glacium é muito boa Uma evolução muito boa Mas Eu estou achando Que esse novo jogo do pokémon Vai trazer uma nova evolução Logo, logo Cara, pro Ivi Estou achando Mas eu gosto muito do Aspion Cara O Aspion E o Umbreon Nossa Cara O Umbreon é animal Eita, rapaz Tem nego dormindo aqui? O João E o Robert Estão aqui O Robert E o João Fox Estão aqui Pois é Will, desculpa pelas brigas Cara Eu não sei por que as brigas Mas não é legal Brigar Eu sei que cada um tem Uma opinião E o máximo que você pode fazer É respeitar a opinião dos outros Cara É preciso respeitar a opinião dos outros Pra gente viver em uma harmonia Né, cara Você sabia que o T-Rex tinha pena? Luigi Foi comprovado Foi comprovado Comprovado Que o Rex tinha escamas Comprovado Comprovado Porque os cookies são bons É verdade, hein, cara Cookies são muito bons, cara Por falar nisso Eu até tenho vontade De comer cookies agora Bom, vamos lá Eu cheguei aqui já Vou guardar o Carnotauro E vou começar a distribuir Todas as carnes Só vai ficar Faltando pro Baryonix Afinal de contas O Baryonix só come carne de peixe Mas se ele quiser sobreviver Vai comer A carne que eu colocar na mesa Né O chinês lá tinha pernas Ah, o Rex chinês Que você tá falando É o Yotairanos Sim, o Yotairanos Ele Não é que ele é O Tiranossauro Não, ele é um Tiranossaurídeo Né É É uma Uma subespécie de Rex Olha aqui, ó Mas, por exemplo O Gorgossauro E o Tarbossauro São mais Rex Do que o Yotairanos São mais Rex Doa em quem doer Essa verdade Tarbossauro E Gorgossauro São muito mais Rex Do que o Yotairanos Nossa, rapaz Ele tem carne aberta aqui, mano Deixa só isso aqui, ó Aqui os Tiranossauro Rex Também vão alimentar A Atena O King E a Queen A minha Evolution Favorita É o Vaporeon Pois é, cara Agora eu vou te falar Pokémon Sem Moon Passou E eu vou te falar Não vou sentir Nem joguei Pokémon Sem Moon E não senti falta, cara De jogar Sem Moon Sério Eu tô Não é que decepcionado, cara Mas Que design são aqueles Dos Pokémon Sem Moon E eu vou falar Teve algumas Alola Forms Que ficaram muito loucas Mas teve outras lá Que pelo amor de Deus, cara O Diglett de Alola, cara Com cabelinho, mano Isso aqui tá louco, mano Que bagulho ridículo, mano Vou colocar aqui as... Nossa, já tá acabando a carne aqui, ó Nossa, comeram um dia muito rápido a carne, velho Olha Olha só Comendo a carne muito rápido, velho Então, assim Realmente É algo que me Me deixou pra baixo Foi Foi os Pokémon Sem Moon Eu gostei Dos Emovies Mas Passou Prefiro 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 ter mais Mega Evolutions Mais Mega Evoluções Do que mais Emovies, cara Pra ser sincero Cara, fiquei muito feliz Quando pedi pra você Fazer o vídeo Da Jaula do Raptor No Twitter E você fez Amo o seu canal Do coração É nóis, N-Hit Tamo junto, cara Na moral Acha a pérola É muito É muito difícil Não, não, cara Você só tem que Saber onde procurar Não é tão, tão difícil Cara, os leões Estão comendo bastante Beleza Acho que isso aqui Vai ser suficiente Pra alimentá-los Deixa eu Passar aqui Você tem essa casa Há quantos anos No Ark? Cara Eu acho que Quase dois anos Vai fazer dois anos Que o Ark Tá no Playstation Então é Quando o Ark Saiu pra Playstation Eu comprei Então Acho que há quase dois anos Vou colocar aqui também Comida para os pinguins Os pinguins De Madagascar Estão aqui As tartarugas Ih, rapaz Esqueci de colocar Comida para as tartarugas Já sei Peraí Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Aqui eu sei que tem um pouquinho Mais de Nossa O pessoal comeu Já comeu Cara As carnes Vou deixar mais carne aqui Para o pessoal Continuar comendo Aqui as tartarugas Tem três tartarugas ali Vamos colocar mais carne Para elas Mais carne não Mais frutas Elas vão comer Coitadas Estão com fome Cara Olha esse cercado De crocodilo Cara Como eu tenho orgulho Desse cercado Como eu amo Esse cercado E eu tenho certeza Que bastante animal Vai comer aqui Até os do galinheiro Aqui os escorpião Deixa eu colocar Aqui os escorpião Também Dá licença Senhores Obrigado Cuidado com a picada Cuidado com o ferrão Por favor Opa Obrigado senhor Que ovo bonito E é isso aí pessoal Eu estou terminando De alimentar os animais A live está acabando Vou desligar Já já Daqui a uns Cinco minutinhos Estou falando isso Propositalmente Do lado da minha esposa Para que ela saiba Que já já vou Jantar Coisa que esposa E mãe É Que sonha Coisa que esposa E mãe não gosta É chamar para almoçar Para jantar E você ficar enrolando Pois é Então Um homem sabe Quando vocês se casarem Com sua esposa Não pense que vocês vão Se livrar disso Viu Se vocês já sofrem isso Com a mãe de vocês Isso é algo Que ainda vai ter Vamos lá Deixa eu colocar aqui também Carne para alimentar Os tigres E enfim Eu alimentei Todos os animais Os outros animais Aqui todos estão Estão alimentados Eu acho que Vai ficar faltando Bio Rex aqui E a Diane Deixa eu ver aqui O Bio Rex Ela está sem fome Deixa eu ver a Diane A Diane está com fome Mas Para alimentar a Diane Eu tenho que sair um dia E caçar sozinho Só com ela Afinal de contas A Diane come Para caramba Eu estou preso Dentro da Diane Me larga Por favor Diane Obrigado E deixa eu ver aqui Os lobos Também Acho que já estão Todos satisfeitos Deixa eu ver O lobo mais É O lobo mais distante É o lobinho Aqui Então é isso aí galera Que eu vou finalizar A live por aqui Deixa eu só Vortar aqui Vou mostrar A minha doca Também dos tubarões Aqui para vocês Deixa eu ver Se eles estão De boa aqui É o Megalodon Deixa eu ver Se o meu Angler Está de Buenas Aqui também Está de Buenas E É isso aí A Chloe também Ah é verdade Eu esqueci Do sapos Eu esqueci Do girinos Eu esqueci Misericórdia Não posso Esquecer Do girinos Deixa eu ir voando Aqui Espera aí O Alexandre É bar Opa Espera aí Alguém Alguém gosta do Do Atado Aqui ó Pronto Alexandre É só você pesquisar No Youtube Pesquisa no Youtube Arque Whatsapp Do Arque Grupo de Whatsapp Arque Ele aparece Já É Imagino Carquinhos Todos deixaram O like Não esqueço De verificar Bora ajudar O Will Valeu monstro E por falar No Verificar É o seguinte Galera Obrigado por ter me lembrado Viu monstro É o seguinte Gente Tem muita 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 Opa A Ranzisa saiu A Ranzisa saiu do negócio dela Espera aí Ranzisa vem cá Ah Olha só as patinhas dela Comportamento Desativar Todos param E vamos ficar de zóia Aqui nelas Enquanto Olha só Praticamente A Ranzisa Tá quase perdendo Todo o rabo Assim como O Sapossauro Também Ainda tem um pouquinho De rabinho Ali no Sapossauro Rabinho de Irino E bom Como foi falado Aí Obrigado pro monstro Que me lembrou Gente Tem gente Que não tá recebendo Notificação Clica no sininho Pelo amor de Deus Tá Clica no sininho Pelo amor de Deus Compartilha os vídeos Aí pra me ajudar Pra eu crescer Pra caramba E sempre tá fazendo Bons vídeos pra vocês E vocês sabem Que eu não costumo Pedir like Eu não peço like Eu não peço compartilhamento Não peço sininho A única coisa Que eu peço É que se inscrevam Então é o que É o que eu peço Tá Bom gente Eu vou terminar o vídeo Por aqui A gente vai ficar olhando Aqui o adolescente Sapossauro E o adolescente Ranzinza Enquanto a gente Eu finalizo a live Eu agradeço A todos vocês Por terem Ficado aqui Vão jantar Vão se arrumar Pra ir dormir lá Que eu sei Que é bastante gente Tem escola amanhã O clone O Rex Clone BR Falou Cheguei Perdi muita coisa Perdeu Acabou de terminar a live Cookies Muito obrigado Valeu Logo vai acabar a live Will Por que você gosta Do Gladys Nerva Ele colocou vários Sobreventes contra mim Cara Porque eu gosto Sou por isso Jurava que tinha Will Onde eu acho O Ice Wyvern Isto dos Flas Depende No Ragnarok Você quer saber Valeu Glacium Abraço pra você Irmão Os pais eram nível Noventa E os filhotes Nível nove É Mas os filhotes Quando subir Vai ficar com nível Maior Isso porque Não Pera aí Um dos pais Era nível Noventa O outro Era nível Acho que Oitenta Então ele acabou Ficando no meio Então acho que vai ficar O nível máximo Vai ser umas Oitenta e cinco Oitenta e sete Por aí Chegou Perdeu Muita coisa Tchau 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 Cowan Tchau Cook Cheguei Acabou Rex Clone Fica pra próxima Irmão Essa live Foi muito divertida Will Você acha que o Terrorbird Precisa passar pra remodelagem Que nos outros dinos Sim cara Eu acho muito da hora O Terrorbird E acho que ele precisaria Passar sim Eric É acabou Cowan disse Ei Você está assistindo a live E esquece de alimentar os gansos É embaçado né Um abraço pro Cowan Um abraço pro Eric Fica com Deus Eric Tchau Até o próximo vídeo Um abraço José Um salve pro Iori Um abraço Iori Até mais Salve pra minha mãe Um salve pra mãe Do Luiz Henrique Fongaro E até a próxima Um salve pro amigo João Vitor Vai jogar H1ZU Outro dia H1Z1 Outro dia É que Ele é de graça De graça? Não é possível Eu vi preço nele Não é de graça não mano Como eu faço animais defecarem Mantenho apertado o bolinho Enquanto tá montado em cima deles E aperta no cocô ali Valeu Will Abraço Leslie Cheguei no fim Que mapa é esse Leslie Esse aqui é o The Island Falou Clone The Player Falou Goodbye Glenn Play Tchau Will Falou Falou King Gamer O que acha do final Do Aberration Será a nova DLC Quem sabe É Você pode até Não pedir like Mas eu Mas eu vou pedir Pra você Will Tamo junto É nóis monstro Meu brother Manda um último Salve pra mim Pro meu amigo Vitor Um salve pro Kawan Pro amigo Vitor E tchau pra vocês Voltei o que aconteceu Estou indo embora Falou Baixei de graça Will É sério Rex Eu vou dar uma olhada Na PSN agora Entrei no grupo Valeu Alexandre Me procura lá Tá bom Eu sou um dos administradores Um abraço pro Monstro Um abraço pro Iorio Um abraço pro Diego Veiga Um abraço pro Gil Júnior Ou pra Gil Júnior Manomoana Abraço Ótima live Ronk ronk Até a próxima Os gansos mandaram salve Um salve Lucas Fui galera Vou jantar que não aguento mais de fome Tô cagado de fome Gente do céu